A presidência registra a presença das deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Beatriz Serqueira, deputado Marquinhos Lemos, e agradece a presença de todos e todas que estão nos acompanhando aqui nesta tarde. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos para que possamos dar o início efetivo à nossa programação. A presidência será aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas seguintes datas. Ofício da senhora Paula Cunha e Silva, superintendente adjunta da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.880 de 2020, em 27 de agosto de 2020. Ofícios do senhor Wagner Pinto de Souza, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 6.413 de 2020, em 12 de novembro de 2020. Requerimento 6.472 de 2020, em 4 de dezembro de 2020. Requerimento 6.473 de 2020, em 12 de novembro de 2020. Requerimento 6.474 de 2020, em 5 de novembro de 2020. Ofício do senhor Igor Eto, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 6.441 de 2020, em 7 de novembro de 2020. Ofício do senhor Coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 6.475 de 2020, em 29 de outubro de 2020. Ofício da senhora secretária Maria Gláucia Costa Brandão, secretária municipal interina de governo da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, prestando informações relativas ao requerimento de comissão de número 2.029 de 2019, em 26 de janeiro de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.149 de 2020, em segundo turno, de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Na ausência da relatora, a presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em análise pretende instituir o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado Chame a Frida, que consiste na criação de um canal de atendimento virtual por WhatsApp destinado a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. De acordo com o texto original do projeto, o serviço deverá ficar disponível 24 horas por dia, todos os dias, e oferecer, entre outros, orientações às vítimas de violência doméstica e familiar, agendamento de atendimento presencial da vítima por atos investigativos e perícia médico-legais, solicitação de medidas protetivas ou de cópias das medidas já aplicadas e o acionamento policial emergencial. No primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbou vícios no que tange à inauguração do processo legislativo, porém, reputou o necessário promover alguns ajustes para a adequação da proposição às normas vigentes. Apresentou, então, o substitutivo número 1, de forma a acrescentar o dispositivo à Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, estabelecendo a oferta de serviços permanentes de recebimento de denúncia de violência contra a mulher e de orientação de mulheres em situação de violência mediante atendimento virtual, disponível 24 horas por dia, especialmente via número de WhatsApp, nos termos do regulamento. Ainda no primeiro turno, esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher considerou o projeto meritório e oportuno, ressaltando que os índices de violência de gênero no Brasil são elevados, apesar dos significativos avanços registrados no campo legal, que visam implementar medidas de combate à violência contra a mulher e emitiu o parecer pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Por fim, na votação de primeiro turno em plenário, também prevaleceu o substitutivo nº 1. Agora, nesta análise para o segundo turno, reafirmamos nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que o projeto institui uma importante ferramenta de enfrentamento da violência contra a mulher. Como dito naquela ocasião, indicadores do Atlas da Violência 2020 revelam o elevado índice de violência contra as mulheres no país. Segundo o levantamento, Minas Gerais registrou, nesse período, taxa de 3,3 homicídios por 100 mil mulheres. Como os dados apontam, que esse fenômeno se apresenta sempre em índices alarmantes, ações governamentais que contribuam para a instituição de mecanismos capazes de proteger e promover direitos das mulheres se tornam imprecedíveis. Apesar de já existirem no Estado canais de atendimento virtual que também visam proteger a mulher frente a esse cenário de crescente violência, a implementação de novos canais de recebimento de denúncia e de prestação de orientações contribui para a melhoria dessa conjuntura e para a proteção da mulher em situação de violência. Diante do exposto, reafirmamos nosso posicionamento favorável à matéria. No entanto, entendemos que o vencido em primeiro turno necessita de ajustes de redação legislativa, razão pela qual apresentamos ao final, deste parecer, o substitutivo número 1. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2.149 de 2020, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Substitutivo número 1. Acrescenta inciso ao quarto da lei 22.256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 22.256 de 26 de julho de 2016, o inciso 8º. Artigo 4º, inciso 8º. Oferta de serviços permanentes de recebimento de denúncia de violência contra a mulher e de orientação de mulheres em situação de violência mediante atendimento virtual, disponível 24 horas por dia, inclusive por meio de aplicativo de mensagens nos termos do regulamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Projeto de lei nº 2.149 de 2020. Então, assim, o nosso relatório indica a aprovação do projeto em segundo turno, com as alterações previstas aqui no inciso 8º do artigo 4º. Em discussão, o parecer? Para discutir com a palavra o autor do projeto de lei, deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, senhora presidenta. Quero também cumprimentar aqui a nossa colega deputada, a Bia, que se faz presente, os demais colegas, o pessoal que está também aqui nos assistindo, que vieram para participar da próxima audiência. Esse projeto, na verdade, o que a gente pretende com ele é que esse serviço chegue em todos os estados, em todas as cidades, já que nós já temos a experiência, uma experiência exitosa, em algumas cidades, onde essa forma de poder receber denúncia, ela já existe, que é a experiência que já ocorreu em Valadares, em Maniuaçu, Maniumirim e Patinga, é que nós agora, com esse projeto, nós pretendemos que o governo implante esse mesmo sistema em todas as cidades, em todas as delegacias. Então, não é um projeto que vai trazer nenhum gasto financeiro, não vai precisar de aporte financeiro, porque é muito simples, é a criação de um número de WhatsApp onde a pessoa vai estar fazendo a denúncia e tendo ainda, e o que já demonstrou, o efeito positivo dele, é que até aquela pessoa que está sofrendo violência, se ela tiver medo, ela pode sim recorrer através do WhatsApp, onde ela vai poder fazer com mais tranquilidade, com mais segurança. Então, é uma experiência que já foi realizada e já foi provada e aprovada. Então, nós pretendemos, com esse projeto aqui, esse mesmo serviço, essa mesma prestação de serviço seja implantada em todas as delegacias de Minas Gerais. Por isso que eu quero aqui, mais uma vez, já agradecer pelo seu parecer favorável e solicitar a aprovação por parte dos nossos colegas aqui. Obrigada, deputado. Encerra-se a discussão em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Antes de darmos sequência, gente, à nossa formalidade aqui da comissão, eu quero convidar para tomar assento aqui à mesa conosco a nossa ex-deputada estadual e agora prefeita de contagem, Marília Campos. Marília, que é uma das fundadoras, idealizadoras dessa comissão, aqui conosco. Um prazer imenso recebê-la, Marília. Obrigada. 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 Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater iniciativas educacionais com temáticas ligadas à prevenção da violência contra a mulher, como concurso de redação promovido pela Prefeitura de Contagem, com o tema Educação, um caminho na prevenção da violência contra a mulher. Antes de compor a mesa para a audiência, eu quero agradecer a presença aqui do deputado Marquinhos, que acabou de sair, parabenizá-lo pelo projeto que nós aprovamos aqui em segundo turno, que agora já está pronto para ser votado em plenário. Mais um recurso importante para a proteção das nossas mulheres. E todos nós sabemos que, infelizmente, a violência doméstica é uma violência crescente no nosso país. Aqui no Estado de Minas Gerais não é diferente. No primeiro semestre desse ano, de 2021, o único crime que cresceu no nosso Estado foi o crime de violência doméstica, especialmente contra mulheres e meninas. E nós precisamos de todos os mecanismos disponíveis e que podem ser desenvolvidos na busca da proteção, do atendimento e da garantia da vida das nossas mulheres e meninas. Então, iniciativas como essa, do projeto Chama a Frida, do deputado Marquinhos, que, inclusive, traz a componente da modernidade, hoje em dia, tudo é WhatsApp. Boa parte da nossa comunicação está aí dentro do WhatsApp. Bastou ele ficar fora do circuito algumas horas no dia da pane geral e as pessoas não sabiam nem muito bem o que fazer, às vezes, até como locomover-se na cidade. Tamanha, hoje, a nossa dependência desse recurso. Então, é uma iniciativa muito importante que vai ser mais um instrumento importante nesse enfrentamento. nosso tema da audiência hoje também é extremamente importante nesse enfrentamento, que é a questão da educação. E a comissão de educação, ontem, na presidência da deputada Beatriz Serqueira, fez a análise e a distribuição de um relatório, de uma análise de um projeto, que é um projeto de minha autoria, que inclui como disciplina para o ensino médio noções da Lei Maria da Penha, buscando, na verdade, nos fortalecer no entendimento do que é a legislação, dos tipos de violência, das formas do que hoje está posto para fazermos o enfrentamento, mas, principalmente, o motivo da apresentação desse projeto, que está hoje na Comissão de Educação, já tramitando, quase pronto para votarmos em plenário, é a conscientização e a construção de uma perspectiva melhor, onde os nossos adolescentes e jovens possam ter mais conhecimento e, com isso, a gente mudar essa história, porque a violência é algo naturalizado na nossa sociedade, é algo que vem de muito tempo, de muitas histórias. Por vezes, a gente vê a violência e nem se incomoda com ela, acha que é isso mesmo, as mulheres são obrigadas a aceitar determinados comportamentos, a gente não se atenta para os tipos de violência, então, a mulher, muitas vezes, está ali sofrendo uma violência patrimonial, uma violência psicológica ou moral, e, muitas vezes, a gente não consegue perceber ou fazê-la perceber ao ponto de tomar uma iniciativa. A gente, às vezes, concentra muita percepção na violência sexual e na violência física, mas esses outros tipos de violência matam tanto quanto. Olha aí, basta a gente fazer uma análise nos índices de tentativa de suicídio, muitas mulheres são, por esse acumulado dessa baixa estima ou desse desânimo que ela acaba vivendo, possam sofrer tantas violências psicológicas. Então, a educação é uma política importante no enfrentamento, porque ela vai não só trazer luz sobre essa temática, sobre esse assunto, também vai tratar com menos tabu a questão da violência doméstica, mas vai nos dar a oportunidade, enquanto sociedade, de formarmos melhores cidadãos que tenham noções claras e plenas de que isso é crime e não se deve cometer. Então, foi com muita alegria que nós convocamos essa audiência e eu já quero aqui agradecer a presença de todos e de todas, na pessoa da Marília Campos, a prefeita de Contagem, que nos apresentou, inclusive, essa iniciativa, ainda estava acontecendo, o concurso nas escolas, depois que saiu o resultado, tivemos uma oportunidade de falar, agradecer a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Contagem que estão aqui presentes e todas e todas que vão ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa experiência, o impacto, e mostrar para Minas Gerais que iniciativas como essa são semelhantes às nossas iniciativas aqui, legislativas, que têm como objetivo final impactar na vida das nossas comunidades. Então, quero já parabenizar a todos por essa iniciativa. Nós vamos compor aqui a nossa mesa. Nós não vamos ter condições de colocar todas as... todas as pessoas que vão fazer uso da palavra para reportar um pouco aqui, para apresentarmos para Minas Gerais esses resultados. Nós não vamos ter condições de colocar todos aqui em função das regras, ainda sanitárias, mas nós vamos chamar algumas pessoas para compor, as outras que estarão presentes farão também o uso da palavra, mas farão o uso da tribuna. Gostaria que vocês soubessem e nos desculpassem, mas nós realmente ainda estamos aqui com todos os protocolos necessários, indispensáveis, embora a vacinação já aumentou, nós já conseguimos vacinar boa parte da população em várias idades, nós ainda precisamos tomar todas as medidas de proteção em função da pandemia. Então, eu queria aqui agradecer a presença e convidar para tomar assento aqui na mesa conosco a Neymara Coelho Lopes, superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. convidar também Ana Cláudia Braga, Pinheiro Pinto, defensora pública titular do Núcleo Especializado na Defesa da Mulher em Situação de Violência da Comarga de Contagem. Convidar também Melina Clemente, delegada de Polícia titular da Delegacia de Mulheres de Anticontagem, representando aqui Elisa Moreira Caetano Ribeiro de Lima, delegada regional de Polícia de Minas Gerais. Convidar também Telma Fernanda Ribeiro, secretária municipal de Educação de Contagem e presidenta da Fundação de Ensino Funec Contagem. Ah, sim. Desculpe, gente, a Telma, ela está aqui conosco, mas está acompanhando virtualmente, não é, Telma? Já, já nós vamos abrir aqui o microfone e aí as pessoas vão ter acesso à sua imagem. Vamos convidar, então, para compor aqui conosco também Daniela Tiffany Prado de Carvalho, a Dani, subsecretária de Prevenção e Segurança da Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem. Estão presentes aqui conosco também Patrícia de Cássia Silva, presidenta do Conselho Municipal da Mulher de Contagem, Hugo Leonardo Bento, professor e coordenador do curso de Psicologia da Univeritas, de BH. Cadê o Bruno? Prazer, Bruno. Lorena Luíza Chagas Lemos, subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem, Ana Cláudia Braga, aliás, já chamei a Ana, Rebeca Aguiar Ferreira, primeiro lugar no concurso de redação, Educação, Um Caminho para a Prevenção da Violência contra a Mulher. Cadê a Ana? Fique em pé! Rebeca, gostaria que você compusesse aqui conosco. Obrigada, deputada Beatriz, cedendo aqui o lugar. Rebeca, seja muito bem-vinda, representando aqui todos os nossos alunos que participaram. Também presente aqui conosco, Marina Ribeiro Melo de Oliveira, terceiro lugar no concurso de redação, Educação, Um Caminho para a Prevenção da Violência contra a Mulher. Cadê a Marina? Boa tarde, Marina. Também aqui conosco, Maria Eduarda Gomes Silva dos Anjos, quarto lugar no concurso de redação. Cadê a Maria Eduarda? Parabéns. E também Camille Silva de Azevedo, quinto lugar no concurso de redação, Educação, Um Caminho para a Prevenção da Violência contra a Mulher. Camille. Muito bem. Bom, gente, então nós vamos dar início aqui. Eu queria passar a palavra inicialmente para a prefeita de Contagem, Marília Campos, nossa companheira de muitas lutas, nossa querida e sempre deputada estadual, fundadora dessa comissão, mulher que teve muito protagonismo aqui na casa, boa parte das conquistas que nós temos hoje e que diz respeito à nossa participação das mulheres, nós temos a participação ativa e efetiva da Marília. Queria, Marília, inclusive, compartilhar com você, aqui em público, tive a oportunidade de te ligar. Nós fizemos, na semana passada, a promulgação da implementação aqui na casa da Procuradoria da Mulher e também da Bancada Feminina, iniciativas importantes que vão trazer uma condição melhor de atendimento às diversas necessidades das nossas mulheres, no caso da Procuradoria. Vai nos ajudar na formação, na qualificação de mais mulheres, no auxílio às nossas vereadoras, dos diversos municípios mineiros. e a Bancada Feminina, uma estrutura para nos dar mais voz, mais prioridade nas pautas da casa, nos espaços de discussão, nos encaminhamentos de votação. E essas conquistas, Marília, são fruto de todo o trabalho que você fez nesses dois mandatos aqui conosco. Então, de público, já queria te agradecer. E a vida da gente é assim, especialmente na política. A gente faz muita coisa, produz muitos resultados que muitas vezes não vão ficar para nós, mas são para aquelas que estão chegando e nos sucedendo. Então, queria aqui, de pronto, te agradecer e te parabenizar por tanta luta e com toda a sua história, com toda a competência, com todo o conteúdo e com todas as realizações. Para mim, estar hoje aqui como presidenta dessa comissão é uma grande responsabilidade para conseguir corresponder à expectativa e o anseio de quando ela foi criada por você aqui na casa. Então, seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde para todos e todas. Ana Paula, nossa presidenta da Comissão de Mulheres, na pessoa de quem eu cumprimento todas as deputadas, os deputados que estão aqui, que estão participando virtualmente. Cumprimentar também na pessoa da Camila, da Rebeca, todas as nossas candidatas que fizeram, candidatas e classificadas, que participaram desse concurso de redação tão importante. Cumprimento também a Neymara, a Daniela e a Thelma, secretaria de Educação, Defesa Social e Superintendência das Mulheres do nosso município e toda a nossa equipe de governo na FUNEC que organizaram esse concurso de redação e todos vocês, todas vocês que estão presentes, os nossos consultores aqui da Assembleia. Olha, primeiro, eu queria registrar, Ana, que parece que tem tanto tempo que eu saí daqui. Tem pouco tempo, mas parece que tem muito tempo. E eu acho que quando a gente vive a vida com a intensidade que a gente vive, parece que as experiências dão a impressão de que muito tempo se passou. então, pouco tempo que eu saí daqui, mas muito tempo, eu já vivi muita coisa, eu já vivi, todos nós vivemos, mas para mim é uma alegria voltar aqui e, claro, sempre reconhecendo não só as nossas conquistas, mas o quanto este espaço democrático que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais contribuiu para consolidar valores, para fortalecer uma militância, mesmo que institucional, e também para formar, enquanto cidadã, e me formar como militante política. Então, eu entrei na Assembleia, eu tive três mandatos de deputada, cada um numa conjuntura, cada um, eu tive uma vivência, um aprendizado, mas certamente o último foi o que mais contribuiu para que eu amadurecesse politicamente e me transformasse nessa militante prefeita que sou. Então, eu queria primeiro registrar e mandar um abraço para todos os deputados, deputadas, especialmente para o nosso presidente Agostinho Patruzzi, que já tive o prazer de receber a visita dele, também sua, não é, Bia? Também da Ana Paula, eu vou deixar aí meu abraço, transmitam a minha saudação. Eu acho que todos se lembram da experiência que nós tivemos quando eu ainda era deputada, da gente fazer o concurso de redação no Estado. Nós fizemos o mesmo concurso de redação no Estado, mas foi em um formato diferente, porque ele não foi uma iniciativa do Executivo, foi uma iniciativa do meu mandato de deputada estadual, que organizou, através de emendas parlamentares, a premiação para as escolas, e a gente conseguiu também uma parceria com o Ministério Público para fazer a premiação para os classificados do concurso. e aquela experiência para mim ela foi muito rica e eu cada vez mais eu me convenço de que experiências como essas deveriam ser fortalecidas por todos os governantes, sejam eles no município, no Estado ou na União. A minha experiência enquanto feminista para lutar em defesa dos direitos das mulheres, contra as desigualdades e contra as violências que as mulheres sofrem diariamente, quantas de nós foram assassinadas pelo fato simplesmente de serem mulheres, o enfrentamento que a gente tem que dar é também um enfrentamento de mudança de um comportamento cultural. Então, hoje a opressão que as mulheres sofrem é muito uma ideologia opressora, machista, que é exercida sobre as mulheres e que se materializa na discriminação, na desigualdade, nas violências. Então, nós temos que reeducar as mulheres, educar as nossas meninas e reeducar e educar os meninos também. Os homens são machistas não é porque querem ser machistas, eles são machistas porque são educados para serem machistas. As mulheres elas são submetidas, submissas, não apenas porque, não porque querem, mas porque foram educadas para serem submissas. E nesse aspecto, então, se submetem muitas das vezes a todos os tipos de violências, até que um dia elas denunciam. mas a denúncia é sempre uma sensação que dá na pessoa que denuncia e naquele que está recebendo a denúncia de impotência, que muito pouco pode se fazer. É claro que existem as punições, que existem as leis, que significam um avanço muito grande no país, mas nem com todo esse arcabouço legal que nós temos, as mulheres param de morrer pelo fato de serem mulheres. Então, nós temos que enfrentar o problema no berço, na educação familiar, na educação das escolas, e por isso a redação, e aí a Rebeca, as meninas poderão falar como é que foi essa experiência, é uma experiência que mobiliza, mobiliza quem participa diretamente, mas mobiliza toda a comunidade escolar, mobiliza os familiares, e nesse aspecto, então, cumpre um papel de conscientização, de reflexão. Então, assim, eu quero trazer essa experiência, gostaria muito que ela fosse ampliada, e aí, Ana Paula, o fato de você estar fazendo esse debate, eu quero, inclusive, te agradecer, porque, quem sabe, esse debate não possa inspirar outros municípios e o próprio Estado de Minas Gerais a fazer até iniciativas como essa. Não basta apenas no dia 8 de março fazer um ato, uma celebração, nós temos que fazer um processo interno de mobilização, de reflexão e de produção de saberes, porque, quando as meninas fazem a redação, elas estão protagonizando um saber, produzindo um saber, pesquisaram, escreveram, conversaram, não é? Então, isso é uma atividade educacional muitíssimo importante. Quem sabe não pode ser um programa escolar, não é? Um programa educacional? Nós estamos falando tanto em educação, não na em tempo integral, mas a educação integral com módulos de ampliação de jornada. Por que não pode ser um programa esse de reeducação de mulheres e homens para uma cultura de igualdade? Então, eu queria, finalmente, agradecer a Comissão de Mulheres da Assembleia e que a gente possa, através da experiência que nós já fizemos aqui na Assembleia, que foi muito apoiada pelos deputados, que a gente possa, assim como fizemos no município de contagem, a gente ampliar, inspirar outros municípios. No mais, eu continuo aqui torcendo para que a Assembleia Legislativa aprove a representação de pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia. é sempre importante a gente falar disso, não é, gente? Nós somos maioria da população, não chegamos a 10%, 12% de representação no Legislativo, e aqui nós não temos nenhuma mulher na mesa da Assembleia Legislativa. E a gente luta para garantir essa representação, assim como lutamos para ter a Comissão de Mulheres, porque a gente acha que é muitíssimo importante dar visibilidade às mulheres no principal posto de comando da casa, que é a mesa da Assembleia. Parabéns, Ana Paula, parabéns, Bia, e parabéns a todas as meninas classificadas no concurso de redação. Muito obrigada. Muito obrigada, Marília Campos, pela presença, pela inspiração, pelas diversas iniciativas que vão fortalecendo cada vez mais a nossa luta contra todas as violências, especialmente a violência contra as nossas mulheres e as nossas meninas. Eu vou passar agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações. A palavra é ali. dar uma boa tarde à nossa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula. Uma boa tarde também muito especial à nossa prefeita Marília Campos. E quero cumprimentar todas que estamos partilhando essa tarde. Então, quero cumprimentar a secretária municipal de Educação, de Contagem, Thelma, que está conosco virtualmente, cumprimentar a Daniela Tiffany, subsecretária de Prevenção e Segurança da Secretaria Municipal de Defesa Social de Contagem, a Melina Clemente, delegada da Polícia Titular da Delegacia de Mulheres, a Patrícia de Cássia, presidenta do Conselho Municipal da Mulher de Contagem, cumprimentar o Hugo Leonardo, coordenador do curso de Psicologia da Universitas, a Lorena Luíza, subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Contagem, Ana Cláudia Braga, defensora pública titular do Núcleo Especializado na Defesa da Mulher em Situação de Violência da Comarca de Contagem, cumprimentar a Rebeca, primeiro lugar do concurso de redação, Educação, Caminho na Prevenção da Violência contra a Mulher, cumprimentar a Marina Ribeiro, também, terceiro lugar do concurso de redação, Maria Eduarda Gomes, quarto lugar do concurso de redação, a Neymara, minha colega de profissão, superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. Raramente eu cumprimento as pessoas dizendo todo o cargo que elas ocupam. Eu pulo essa formalidade no sentido de tornar mais prático, às vezes, mais informal. mas, dessa vez, eu fiz questão de dizer os cargos que cada uma de nós, mulheres, ocupamos. Porque isso não é acessório, isso é estruturante no momento que nós temos e enfrentamos uma sociedade machista, misógena, onde, invariavelmente, a maior parte da composição das mesas aqui dos trabalhos na Assembleia é composta ou constituída por homens. Então, eu me sinto muito honrada em vir celebrar, porque eu acho que celebrar em tempos em que eles semeiam tanta desesperança, a celebração se torna um ato importante, o afeto se torna revolucionário em tempos em que a forma de fazer política é através do ódio e da violência. Então, Marília, eu quero dizer que você nos inspira com a sua forma de fazer política, foi uma inspiração e uma liderança fundamental para a gente aqui na Assembleia Legislativa e agora como prefeita, na forma de fazer gestão, na forma de estar com as pessoas, na forma de pensar a política para o bem comum e na forma de fazer política como mulher. Então, eu quero deixar aqui o nosso abraço de toda a bancada do Partido, das trabalhadoras e dos trabalhadores, esse nosso reconhecimento e compromisso de fortalecer a sua gestão que é de todas nós à frente da Prefeitura Municipal de Contagem. A todas nós que estamos aqui, os nossos compromissos e os nossos desafios e cumprimentar todos e todas que somos maioria nesse auditório pelo compromisso de luta cotidiana que nós temos nos lugares que nós estamos. Eu sou professora da educação básica e acredito muito que tudo o que nós queremos, pretendemos e desejamos, o primeiro lugar de semear é a escola e a educação. Se nós não semearmos lá, se nós não cuidarmos desse espaço, nós teremos muito mais trabalho depois, muito mais trabalho fora dele. A educação é um lugar essencial, por isso faço, inclusive da educação, uma bandeira principal da luta política aqui no âmbito do Parlamento Mineiro. A minha fala é uma fala de saudação e de reconhecimento e de gratidão, de agradecimento por todo o trabalho que todas as mulheres que estão aqui, seja na mesa, seja no auditório, desenvolvem. Vocês são fundamentais, continuem, avancem, porque, quando uma mulher avança, todas nós avançamos. Então, a importância de cada uma de nós, das estudantes que toparam o desafio, que participaram do concurso e hoje estão tendo esse reconhecimento nessa audiência de celebração. E eu quero ficar exatamente com esse sentimento de celebração, esse sentimento de que a educação é o lugar para transformar esse mundo que nós estamos vivendo num lugar muito melhor. Então, parabenizo a presidenta da comissão por essa iniciativa celebrativa dessa audiência, a nossa prefeita e, através dela, todos nós, todas nós, por esse importante compromisso. Viva as mulheres, viva cada uma de nós que fazemos tudo que fazemos onde quer que nós estejamos, porque nós temos o direito de estar em qualquer lugar, inclusive numa mesa constituída integralmente por mulheres como essa mesa maravilhosa. Uma boa tarde a todos nós e sigamos fazendo a luta quando uma mulher avança, todas nós avançamos. Agradecemos, deputada Beatriz Serqueira. Nós vamos agora passar a palavra para as nossas convidadas. antes de iniciarmos, eu queria só trazer um dado aqui que é importante para nós, nessa contextualização também, de todos os trabalhos de enfrentamento à violência. A pesquisa data Senado, ela fez uma pergunta para as mulheres vítimas de violência, considerando o seguinte, a pergunta foi a seguinte, em sua opinião, qual é a principal forma de diminuir a violência contra a mulher? E as respostas foram, em primeiro lugar, com 60% das respostas, Aumentar a punição para os agressores. O segundo item, com 16% das pesquisas, discutir o tema da violência contra a mulher nas escolas. Pesquisa recente. Em terceiro lugar, Aumentar os serviços de atendimento para as mulheres em situação de violência, com 10% das respostas. Quarto, realizar campanhas contra a violência, com 9%, outras respostas, e não sei, ocuparam aí 3% das perguntas. Então, com essa pesquisa, com esse recorte da pesquisa, fica muito claro e evidente para nós o quão é importante a educação nesse processo de enfrentamento à violência, porque as próprias vítimas identificam que esse é um dos possíveis caminhos para a superação da violência. Então, para iniciar, eu quero convidar aqui a Neymara, Neymara Coelho Lopes, que é superintendente de Políticas Públicas para as Mulheres, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. Neymara, é um prazer recebê-la aqui. Nós vamos... Eu vou pedir só para a gente poder fazer uma fala um pouco mais acelerada, porque nós temos aqui três alunas que foram premiadas, elas estão com horário para poder saírem, mas eu gostaria de ouvir você, de ouvir a secretária de Educação, antes de passar a palavra para elas. Boa tarde aí a todas e todos. Boa tarde, prefeita Marília Campos, boa tarde, Beatriz Serqueira, que já deixou a nossa deputada, e boa tarde, muito especial, deputada Ana Paula, que nos garantiu aqui esse espaço tão importante para fazer a discussão, de algo que me toca muito na zona de afeto, porque eu estou superintendente de políticas públicas para as mulheres, mas eu sou professora, então, falar de educação para mim é tocar numa zona de afeto muito importante, porque nós, assim, acreditamos de fato, os professores, os educadores, acreditam que no poder de transformação da educação. A gente acredita que as mudanças reais são feitas pela educação e ter Marília à frente da nossa prefeitura, ter Marília enquanto uma mulher feminista, acreditando também no poder de transformação da educação, nos enche de orgulho e de esperança, Marília. Esse concurso de redação que teve início enquanto Marília era deputada estadual e nós tivemos oportunidade de participar desse primeiro concurso de redação lá na Escola Estadual Dom Bosco, no momento que eu estava na direção escolar e agora, novamente, participar desse concurso de redação no nosso município, levando a discussão dos direitos das mulheres, do enfrentamento à violência doméstica, da violência contra as mulheres, na educação pública, fazendo uma relação clara e direta com as políticas públicas para as mulheres no nosso município, é levar a discussão para dentro das casas, é levar a discussão em um patamar mais alto de desconstrução do machismo, é levar para uma desconstrução de uma cultura que precisa ser alterada com urgência. Não basta só as políticas públicas, nós precisamos, de fato, de uma mudança cultural. E aí, nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês, deixar aqui uma frase que me toca muito, que é muito importante na nossa trajetória de Paulo Freire, que diz que a educação, ela não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e as pessoas transformam o mundo. É essa educação libertadora que Marília traz como mensagem nesse concurso de redação, e que nós, da Superintendência de Políticas Públicas para as Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, vamos fortalecer todos os dias, garantindo o legado e a proposta do governo Marília Campos como uma política pública de prioridade para a nossa cidade. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa tarde hoje, debatendo esse tema tão caro para nós, com cada um de vocês. Muito obrigada, Neymara. E já aproveito aqui para registrar também os nossos parabéns por esse trabalho que você tem feito à frente da Superintendência de Políticas para as Mulheres de Contagem, tem sido um trabalho que nós temos acompanhado de perto, e nós ficamos muito felizes com o resultado que vem sendo conquistado em tão pouco tempo de gestão, e também registrar aqui o esforço e o trabalho que Marília tem feito de fortalecer e protagonizar as políticas com muitas mulheres da administração. Não só dando a elas a condição de estarem nos espaços de decisão das políticas públicas, de gestão, de acompanhamento, mas capacitando e formando, que é o que ela vem fazendo lá. Vamos convidar agora para as suas palavras a secretária de Educação de Contagem e presidenta da Fundação de Ensino FUNEC-Contagem, a Thelma Fernanda Ribeiro, que está conosco virtualmente. Thelma, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos e todas. A Ana Paula, na sua pessoa, eu cumprimento a todos da mesa, muito obrigado pelo convite, para participarmos dessa audiência, quero agradecer também a prefeita, nossa prefeita Marília Campos, pela oportunidade de ocuparmos esse cargo, o Bia falou muito bem, é importante que a gente valorize esse lugar que estamos ocupando. E eu queria aproveitar esse espaço para falar do que da nossa realização desse concurso, de contar a todo o estado de Minas Gerais, que é a Fundação de Ensino de Contagem, que atende hoje cerca de 3.500 estudantes com ensino médio e que pôde com o trabalho de três secretarias da educação, da direitos humanos e a Secretaria de Prevenção, Municipal de Prevenção, Segurança e Defesa Social, que construíram essa proposta junto com a FUNEC. Então, eu considero que foi um trabalho altamente importante para essas nossas meninas que estão aqui presentes, a Rebeca, a Maria Eduarda, que não está aqui, Thaís, Marina, Camille, Maria Clara, Diana, Luana, Rebeca e Yasmin, as dez primeiras classificadas nesse concurso. acho importante contar que foram 348 inscrições para participação nesse concurso, que foram constituídas comissões avaliadoras nas dez unidades da FUNEC, acho importante valorizar o trabalho dos professores e professoras e acompanharam essas estudantes e esses estudantes. É importante também colocar os objetivos, como foi que isso tudo foi construído num primeiro momento. Questões importantes que foram debatidas. A lei estadual 23.744 de 2018, que instituiu o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, a necessidade de sensibilizar estudantes e promover a conscientização sobre a importância da prevenção às práticas cotidianas de violência contra as mulheres que estão presentes nas escolas, na família e na sociedade, como já bem foi dito aqui. Também o objetivo de promover conhecimentos acerca da dignidade da pessoa humana com ênfase no respeito às mulheres, incentivar o conhecimento para o processo histórico da condição feminina no Brasil e gerar reflexões e propostas de ação para a prevenção às práticas de violência contra a mulher a partir da promoção da igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres. Então, esses foram os objetivos. nós tivemos uma participação muito significativa, o debate foi aberto e é o que nós pretendemos continuar fazendo, que é combater toda e qualquer forma de preconceito dentro das nossas escolas com os nossos, com as crianças, os estudantes que estão na nossa rede. É uma rede grande de cerca de 66 mil estudantes e 15 mil crianças na educação infantil e mais de 58 mil no ensino fundamental. Então, acho que é muito importante nós avançarmos nessa ideia de instituirmos programas mais efetivos para combater, não combater não só a questão das mulheres, o preconceito em relação às mulheres e à violência, mas nós temos que relembrar sempre que o racismo está presente, que a LGBT fubi está presente, que nós temos que combater isso todos os dias nas escolas. então, eu não quero tirar o tempo das meninas falarem, mas se tiver oportunidade de falar novamente, eu gostaria apenas de destacar os temas que foram debatidos nessas redações premiadas. É importante que as meninas vão falar que a luta pelo combate à violência contra a mulher é um dever, elas destacaram isso, é um dever da nação, um dever do Estado, é que a violência é secularmente tratada com naturalidade e que nós temos que romper com isso. uma das redações destaca é que nós devemos desconstruir o exagerado orgulho masculino, que nós temos que combater a violência no ambiente escolar que é presente, que o que nós temos hoje é uma construção histórica é um resultado de uma estrutura patriarcal, machista e que é isso que nós devemos combater. Então, são muitas falas e eu quero relatar, realçar como que essas redações, como que essas jovens estudantes deram uma grande contribuição ao debate e elas devem continuar. E uma das razões da gente realizar esse concurso, além de promover o debate, é também formar novas lideranças femininas, formar, debater isso continuamente nas escolas, mas também nós precisamos de novas lideranças femininas. Nós devemos fomentar isso dentro da escola. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos e todas que contribuíram para esse processo e dizer que a Fundação de Ensino de Contagem está à disposição para contribuir com outros municípios que queiram também promover esse debate em suas escolas. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Thelma Ribeiro, Secretária Municipal de Educação de Contagem. Parabéns também pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E pode estar certa, Thelma, que quando a nossa comissão aqui for procurada com iniciativas, possibilidades de iniciativas serem realizadas nos municípios, nós vamos fazer a recomendação para bater um papo com vocês, estimular outros municípios a aproveitar também da experiência que vocês acumularam tão exitosa. Obrigada pela sua participação. gente, eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem da minha programação de convidados para falar para prestigiarmos aqui as nossas alunas que foram premiadas, vencedoras aí no concurso, dado que elas têm horário para poder voltarem para as suas casas. Então, eu vou passar a palavra agora para a Rebeca, Rebeca Aguilar Ferreira, primeiro lugar no concurso de redação e, na sequência, eu vou convidar Marina Ribeiro Melo de Oliveira, terceiro lugar, para falar um pouquinho sobre a experiência, sobre o tema que discorreu e como que foi participar desse concurso e ser uma das redações premiadas. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, a cada um que está aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer a nossa prefeita pela iniciativa, toda a equipe da FUNEC, aos meus professores, meus pais e a todos que me motivaram. Foi uma experiência assim, revoltante, resumindo, revoltante no sentido de escrever, porque é um assunto que cria até barreiras de tanto, tão triste que é. Foi difícil começar a escrever essa redação, mas, graças a alguns vídeos que minha professora mandou, muita inspiração, histórias também de pessoas importantes para mim, pessoas que estavam do meu lado, que passaram por esse tipo de situação. E eu coloquei tudo aquilo que eu penso, que eu acredito no papel, que é algo que a gente tem que levar para todo mundo, para o mundo inteiro, de verdade. Falar a verdade, mostrar mesmo, porque são tantos sinais que passam na frente dos nossos olhos e a gente nem vê. Uma coisa que eu coloquei na minha redação também, que é importante a gente ver também com os ouvidos e enxergar. Espera aí, me baguncei um pouquinho. Ouvir com os olhos, porque a boca que se cala por medo grita por dentro, sabe? A violência não é só física, ela destrói de dentro para fora, às vezes é uma palavra ruim que alguém fez ali. Quantas vezes a gente já não ouviu, quantas vezes a gente se questionou achando que a culpa era nossa. E isso é muito triste. Crianças, meninas, pequenininhas, sofrendo. e é um assunto que me toca muito. E é algo que a gente precisa transbordar dos muros das escolas. Não é somente projetos dentro das escolas, mas é em toda a parte que forma uma sociedade, porque é um problema do mundo inteiro. Se uma parte tem, a outra não tem, vai continuar ali. Então, a gente precisa inundar os lares, levando o respeito, sabe? O respeito, a gente lutar contra o desrespeito, contra a violência e essa experiência também. Eu gostaria de parabenizar as meninas que estão aqui, a todos que se inscreveram nessa redação. E eu acredito que a gente nem queria estar escrevendo sobre esse assunto, que esse assunto existisse, que isso fosse um problema. e as iniciativas são gatilhos para as outras iniciativas. E eu acredito que, sim, as pessoas podem mudar o mundo. Nós, alunos, podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença e ser a diferença. E é isso. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, por esse momento e que a gente possa levar a verdade, o respeito e amor pelo mundo inteiro. Parabéns, Rebeca, pela premiação, pelo primeiro lugar no concurso de redação. mas parabéns também pela fala simples, acessível, claramente, perceptivamente, cheia de emoções. E é assim que a gente fica a cada vez que a gente para para debater, para discutir, para pensar alguma estratégia para estender a mão para as nossas mulheres quando elas estão em situação de violência. A cada reunião, a cada audiência pública que eu faço, a cada encontro que a gente vai nos diversos municípios mineiros e que a gente escuta depoimentos e relatos das mulheres, é assim que eu fico todas as vezes. Até revoltada, como você colocou. Então, parabéns por você trazer para a gente de forma muito simples, mas profundamente indignada com a situação que as nossas mulheres e meninas se encontram. Nessa pesquisa que eu falei um pouco mais cedo da data Senado, ela também apresenta um outro dado que é o que leva uma mulher a não denunciar a situação de violência. Não sei se você encontrou, se vocês estudantes encontraram esses dados para a pesquisa de vocês. Mas o primeiro motivo dela não denunciar é ter medo do agressor. O segundo é depender financeiramente desse agressor. Terceiro, preocupar-se com a criação dos filhos. As mulheres se submetem à violência em função do cuidado com os filhos. Acreditar que não existe punição. Então, acha que vai ficar por aquilo mesmo, então, ela não vai denunciar. Ter vergonha da agressão é o quinto item. O sexto item, gente, que nos chama muita atenção e preocupa bastante e depois, tanto a representante da Polícia Civil e da Defessoria podem falar um pouquinho para nós, 16% respondeu que acreditam que seria a última vez que seria violentada, por isso não registrou nenhum boletim de ocorrência, não pediu ajuda. E os casos de feminicídios que também são crescentes no Estado e no Brasil mostram que muitos desses casos, a mulher nunca tinha registrado nenhum boletim de ocorrência, nenhuma medida protetiva por acreditar que era a última vez. Por isso que a gente sempre insiste em todas as oportunidades que é preciso que seja feita, o registro de ocorrência, a denúncia, para que a gente possa tentar proteger cada vez mais essas mulheres. E 13% disse não denunciar por não conhecer seus direitos. Então, olha como é importante um concurso como esse, um trabalho como esse que vocês desenvolveram, mostrando, inclusive, para cada um de vocês, alunos e alunas, os direitos que as mulheres têm. Vou passar agora a palavra para a Maria Eduarda. Maria Eduarda, pode fazer o uso da tribuna para você fazer o seu depoimento, o seu pronunciamento, contando um pouquinho para a gente dessa experiência da redação. A Maria Eduarda, gente, ela foi quarto lugar do concurso de redação. Era Marina, não é Marina? Depois você fala, tá, desculpa, vocês dois começaram com a M e me confundi aqui, desculpa. Eu, ai, gente, boa tarde a todos e todas aqui presentes, quero agradecer muito, primeiramente, a minha mãe, porque eu me julgava realmente incapaz de fazer uma redação dessa e, principalmente, chegar aqui, é uma coisa que eu nunca imaginaria. E agradecer também a nossa equipe da prefeitura, da nossa escola, porque eles também nos incentivam muito a fazer isso. E fazer a redação leva a gente a uma reflexão muito profunda sobre o problema que a gente está vivendo, porque muitas vezes a gente vive a violência, só que a gente não sabe identificar, a gente não tem a sensibilidade de identificar para poder ou denunciar ou ensinar às outras pessoas que aquilo não está certo. E a omissão também é uma coisa que, querendo ou não, deixa a gente muito desestabilizada, porque a gente vê muitas coisas acontecendo com nossos familiares, os nossos colegas ou até mesmo os casos que passam na mídia e ficou misso não só pelo agressor, mas também pela vítima que, como a deputada acabou de falar, tem medo do agressor e não conhece os seus direitos. E, reforçando, o que eu coloquei na minha redação é que a escola tem esse papel de nos colocar um olhar crítico ao que acontece no nosso dia a dia e de também nos ensinar os nossos direitos e ensinar aos meninos os deveres deles, de respeitar a gente, os nossos direitos que a gente tem, de denunciar o direito que a gente tem, porque existe uma medida, uma lei protetiva que está aí para poder dar esse apoio. E é muito bom que agora, embora tardiamente, porque muitas mulheres já perderam a vida por causa da violência, simplesmente por serem mulher, desculpa, gente, é muito importante, muito importante que a gente conheça os nossos direitos e seria muito bom se a nossa educação viesse aí transformada, nos ensinando, como a deputada falou, um pouco de noções da Lei Maria da Penha e não ensinasse só a nós meninas, mas também aos meninos que muitas das vezes não adianta a escola ensinar que aquilo está errado, que ele não pode ser assim, dentro de casa ele tem o pai que agride a mãe, ele tem o tio que agride a tia ou até mesmo filhas que são submissas às agressões dos pais simplesmente por serem mulher. e é isso, gente, muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Maria Eduarda. Vou convidar agora a Marina Ribeiro Melo de Oliveira, que foi o terceiro lugar no concurso de redação. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade e também para esse olhar que todos têm para a educação, para a escola e principalmente para nós mulheres. É de extrema importância esse olhar que todos têm para a gente porque nessa sociedade que nós vivemos que temos e que tem a estrutura machista e patriarcal é importante a gente desconstruir essa ideia. Principalmente não para nós mulheres mas também para os homens que isso afeta todos nós de todas as maneiras e não só mulheres claro que com certa intensidade para nós porque nós sofremos com o feminicídio, com o machismo, não conseguimos entrar em determinados lugares pela estrutura do lugar machista que não aceita nós mulheres em cargos importantes, por exemplo. E é muito lindo de ver todas essas mulheres e todas nós ocupando espaços incríveis e eu desejo que com todos esses avanços que nós estamos tendo que cada vez mais mulheres ocupam lugares importantes na sociedade e que nós crescemos em toda a nossa vida porque isso é muito importante a todas nós. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Ter um olhar para isso é muito importante principalmente com tudo que nós sofremos e eu tenho certeza que muitas meninas e mulheres que não estão aqui mas que estão espalhadas não no Brasil mas em todo o mundo que sofrem pela violência seja ela sexual ou psicológica ou patrimonial eu tenho certeza que todas elas estão felizes por ver como que as coisas estão seguindo e que as pessoas estão olhando para nós com carinho com atenção e buscando que nós tenhamos cada vez mais direitos para nós vivermos com segurança na nossa sociedade. Obrigada Marina É tão bom ouvir pessoas falarem de coisas tão densas com doçura com leveza e com esperança Obrigada viu Marina Vou passar agora a palavra para a nossa prefeita Marília Campos após essas falas tão profundas Na verdade parabenizar também pelas meninas por essa fala tão importante que reflete muito esse processo da redação nas escolas Mas eu vou pedir licença para sair Eu tenho um compromisso meu tempo está estourado mas deixo aqui na representação Daniela e também da Neymara representando a gente e a Thelma que está virtualmente mas antes eu quero te agradecer também deputada deputada Ana Paula além de ter esse trabalho importante aqui de dar eco aos municípios pelas políticas que a gente tem implementado Ana Paula também tem tido um compromisso com a nossa cidade com Contagem nós temos um grupo lá nós estamos recuperando na verdade o projeto Mulheres da Paz e Ana Paula passou uma emenda de 250 mil reais vai com certeza você vai estar lá no dia da atividade vai ser um grande trabalho que nós vamos realizar com essas mulheres na sua organização na sua mobilização e também passou um recurso para uma praça que em breve nós estaremos recuperando ali no Novo Eldorado então acredito que é importante a gente manifestar porque às vezes nas nossas cidades que as demandas são muitas os parlamentares vão lá pedem o voto e só votam de quatro em quatro anos e a Ana Paula ela tem sido uma deputada presente na vida da nossa cidade é disso que a gente precisa é disso que o povo precisa presença apoio ajuda para que a gente possa construir uma cidade com mais igualdade com mais justiça então muito obrigada e a gente está lá à disposição joia Marília obrigado a você eu queria convidar as alunas antes da Marília sair para a gente fazer uma foto juntas pode ser aqui embaixo Marina Maria Eduarda e Rebeca mesa só um minutinho nós vamos fazer a foto já retomamos Camille está aqui gente desculpa Camille vamos fazer a foto e aí você fala para a gente na sequência tá tam tchau Obrigado. 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 A gente tem sim a oportunidade, a gente tem sim a possibilidade de criar uma geração melhor, uma geração que respeite as mulheres e que respeite a todos como iguais. Também gostaria de parabenizar a cada uma das meninas pelas redações e também pelas falas aqui. Só foram falas muito fortes, muito emocionantes. E agradecer a oportunidade de poder vir aqui e de poder estar falando. Obrigado. 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 um espaço de fala da mulher garantido, que tem essa comissão, que é uma comissão tão importante. E a gente trabalha também na perspectiva de que tenhamos cada vez mais mulheres presentes na política, mais mulheres ocupando assento aqui conosco na Assembleia. Então, obrigada. Vocês representam aqui mulheres e meninas que a gente espera, daqui a um pouquinho, encontrar conosco aqui, presente nessa Assembleia. Muito obrigada a todas vocês. Eu queria registrar aqui e agradecer a presença do meu colega assistente social, Filipe, que está aqui sentado. Destacar, não é, Filipe? Que vem desenvolvendo também um trabalho importante na DEAN de contagem. Estivemos lá fazendo uma visita técnica recentemente. E devo destacar aqui o primoroso trabalho com levantamentos de dados importantes, que a gente também não tem em outras estruturas da polícia. E registrar aqui meu colega de profissão, assistente social, e a gente precisa sempre destacar a importância. E eu queria pedir também uma salva de palmas para ele. E vamos ouvir agora a doutora Melina Clemente, que é delegada de polícia, titulada Delegacia de Mulheres, da DEAN Contagem, que está aqui representando a Elisa Moreira Caetano Ribeiro de Lima, delegada regional de polícia civil de Minas Gerais. Agradecer, Melina, pela presença. Vocês que têm um papel muito importante nesta questão, quando falamos da violência contra a mulher, do acolhimento, do atendimento às mulheres. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita técnica recente lá na DEAN. Conhecemos a estrutura, conhecemos a forma como se organiza lá o trabalho. Vimos algumas necessidades importantes para melhorar o atendimento, para garantir que as nossas mulheres sejam, de fato, se sintam bem acolhidas. Mas queria destacar aqui também que esse trabalho, como eu citei aqui, realizado pelo Felipe, que não é comum em todas as nossas delegacias. Nós não temos assistentes sociais e nem psicólogos em todas as delegacias. Lá em Contagem é uma boa exceção, porque são dois profissionais extremamente importantes nesse processo, não só de acolhimento, de encaminhamento, mas como levantamento de dados e organização desses dados para a apresentação enquanto política pública. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, deputada. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Eu cumprimento e agradeço o convite na pessoa da deputada Ana Paula. E eu estendo o cumprimento a todas essas mulheres que estão aqui na mesa. Como muita gente já falou aqui, é muito importante e muito bonito a gente ver uma mesa composta por mulheres. Ressalto também a importância dessa comissão. E eu queria começar a minha fala, eu vou ser breve, mas eu queria já dizer que a fala das meninas, das vencedoras, elas já dizem por si só do sucesso desse projeto e da importância de que isso seja levado para, de fato, para todo o Estado de Minas. O papel do Estado é muito importante quando a gente fala em violência doméstica. Por quê? Porque a gente está falando de uma vulnerabilidade estrutural. Todo mundo aqui, nas suas falas, acredito que na maioria das redações, todo mundo menciona sobre o patriarcado, sobre a nossa estrutura social, de fato, que propicia essa violência contra a mulher. E, diante desse cenário, o Estado precisa cada vez mais trazer políticas públicas para coibir essa prática tão comum na sociedade. E aí eu parabenizo, e a fala de todas as vencedoras foi um acalento no coração da gente que trabalha diretamente com a violência, porque a violência é tão forte, ela é tão presente ali, a gente trabalha diariamente com isso, a gente vive essa realidade e ver essa fala, e ver esse projeto é um acalento, de fato, no nosso coração de saber que as coisas vão mudar, de que as coisas estão mudando. O caminho é longo, há muito o que se fazer ainda. A gente está falando, como eu disse, de uma estrutura social. Então, o caminho é longo até a gente mudar tudo isso, mas é por aí. Então, o papel do Estado, eu volto a frisar, é muito importante essas políticas de prevenção. E eu queria falar um pouco da lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente conhecida, está na boca do povo, é uma das leis mais conhecidas. Todo mundo fala, ah, Maria da Penha, ah, você vai ser preso pela Maria da Penha. E, inclusive, é uma das três leis mais bem estruturadas do mundo. Então, é uma lei modelo. E é isso que a gente fica no paradigma. Por que ela é tão elogiada, tão bem feita, e, ao mesmo tempo, a gente tem números alarmantes e preocupantes de violência doméstica? É porque a gente precisa, tanto de trazer uma eficácia dessa lei, efetivar a aplicação dela, e, por outro lado, exatamente trazer políticas de prevenção. E daí a importância dessa comissão e a importância do que está sendo discutido aqui hoje, porque é isso que vai, de fato, mudar o cenário que a gente vive. A deputada trouxe vários dados, a gente tem inúmeros outros que demonstram essa violência. Então, é daí essa importância. Eu gosto de falar, deputada Ana Paula, que há uma cordialidade com a violência contra a mulher. é cordial. Na verdade, quem é o opressor se esconde no manto do patriarcado na sociedade e ele é sempre protegido. É comum a gente escutar que ela denunciou e estragou a carreira dele, que ela gosta de apanhar. Então, há sempre uma proteção com quem é o oprimido, com quem é o opressor e não com quem é o oprimido, porque, nesse cenário, quem é a oprimida é a mulher. e ela está nessa estrutura social de desigualdade, de plena desigualdade. Então, eu gosto até de usar uma frase da Djamila Ribeiro, uma militante da área, que ela fala que todas as vidas importam, mas algumas vidas são, na nossa sociedade, elas são tidas como... como eu posso dizer? Elas se depreciam, elas não têm tanta importância. Todas as vidas importam, mas a vida das mulheres elas tendem a valer menos na nossa sociedade. Então, é isso tudo que a gente busca mudar, é isso tudo que a gente está aqui. E eu achei fantástica esse projeto da redação, porque a educação, a gente sabe que é o caminho para tudo, e juntando, então, a educação com a prevenção, para a gente tentar diminuir esses dados horrorosos que a gente tem, eu acho que é fantástico, e se a gente puder, de fato, levar isso para o Estado de Minas, seria uma iniciativa maravilhosa. aqui da casa, da Assembleia, e eu não pude estar lá, deputada, eu estava de licença maternidade no dia da visita, as portas da DEAN estão sempre abertas, a gente tenta fazer um trabalho com muito primor, com muito cuidado, a gente sabe da delicadeza da temática e da fragilidade que as mulheres nos procuram. O Felipe tem esse papel superimportante, junto com a Roberta e toda a nossa equipe lá de acolhimento. Então, é isso. Eu fico muito feliz em poder ter um espaço de fala aqui, eu não vou me alongar, queria mais uma vez parabenizar para todas as meninas vencedoras da redação e também a prefeita Marília e todo o corpo da educação de contagem por essa iniciativa tão bonita. E é isso, o caminho é longo, mas é de grão em grão que a gente vai mudar essa sociedade, é colocando isso na cabeça dos alunos, dos homens, das crianças, que daqui a uns anos a gente vai cada vez mais ter menos violência contra a mulher. Com certeza, doutora Melina, a gente tem um caminho a trilhar pela frente, mas iniciativas como essa e todo o trabalho que a gente vem acompanhando vão certamente produzir resultados melhores. E a gente vive, de fato, um grande... Não é dilema, mas é uma dura realidade. A gente tem a lei Maria da Penha, que é uma das mais modernas, mais organizadas, mais bem estruturadas. Eu acompanhei a terceira legislação num país que, infelizmente, é o quinto país mais violento contra mulheres e meninas. Inclusive, eu quero te dar também aqui, doutora Melina, parabéns pela chegada da sua criança. Tivemos lá, tivemos o registro da sua ausência política nessa maternidade. Eu sempre fico muito feliz quando eu escuto que as pessoas, que as mulheres estão em licença maternidade. Eu vou contar aqui uma experiência que eu passei aqui na Assembleia. Em 2019, eu assumi o mandato em fevereiro e, no decorrer do início do ano, eu descobri uma gestação. Gestação do meu terceiro filho, que é o Manuel. E, por volta do mês de maio, junho, eu fui procurar saber que, na casa, como que funcionava a questão de licença maternidade para as deputadas. E aí eu descobri que a nossa legislação, tanto estadual e o regimento da casa, não previa licença maternidade para as deputadas. Inacreditável. Foi esse o olho que eu fiz. Porque eu falei, mas como assim uma casa legislativa? Não tem. Mas, de fato, não tinha. A gente conseguiu, com o trabalho, com a parceria aqui dos colegas deputados e deputadas da casa, a gente conseguiu, pós-nascimento do Manuel, fazer uma alteração na Constituição do Estado e, a partir daí, garantir a licença maternidade para as deputadas. E o Manuel já chegou chegando. Já chegou chegando. Não valeu para mim, enquanto deputada, mas certamente valerá para as próximas deputadas que estiverem nessa situação. E esse é um exemplo, gente, dessa estrutura patriarcal que a gente tanto fala, como que isso acontece na prática da vida da gente. Imagine que um lugar como esse não tenha tido ainda esse pensamento. E Minas Gerais foi um dos principais estados do Brasil a incluir a licença maternidade para as deputadas. Então, são muitos desafios, não só no tocante à garantia dos nossos direitos, mas especialmente a toda uma estruturação que é necessária para superarmos a violência doméstica. Antes de passar a palavra para a doutora Ana, Ana Cláudia, da Defessoria, eu vou fazer aqui a recomposição da mesa. E aí eu queria convidar a Lorena, Lorena, que é Lorena Luísa Chagas Lemos, subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem, e convidar também o Hugo Leonardo, que é professor e coordenador do curso de psicologia da Univeritas, para compor aqui conosco a mesa. Bom, agora nós vamos ouvir a Ana Cláudia Braga, Areas, Areas Pinheiro Pinto, Defensora Pública, titular do Núcleo Especializado da Defesa da Mulher em Situação de Violência da Comarca de Contagem. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a deputada, pelo convite para estar aqui nessa Assembleia, nessa audiência pública, na verdade, em que conversamos mais uma vez sobre iniciativas, projetos, com o tema de promoção dos direitos e prevenção da violência de gênero. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar as meninas pela fala e também pela classificação no concurso de redação e dizer que é isso mesmo, elas estão no caminho certo, tenho certeza que as pesquisas que elas fizeram muito, as transformaram e que, a partir de agora, todas elas são agentes de transformação social, vocês têm que levar adiante as informações que vocês obtiveram para poder fazer essa redação e fazer a diferença, não é só botar um ponto final depois dessa premiação ou dessa audiência pública. A gente conta com vocês para que levem a informação adiante. Deputada, eu sou a defensora pública na defensoria especializada no atendimento das mulheres em situação de violência em contagem e já estou nessa atuação há 10 anos e vejo e vi, como a doutora Melina, possivelmente, certamente, todos os dias, casos tristíssimos de violência contra a mulher. E assim, desde estupro de crianças de tenra idade, que eu posso dizer um caso específico que me lembro de uma mãe que chegou até mim com a filha de menos de dois anos adormecida no colo porque tinha tomado uma bateria de coquetéis e remédios para prevenir doenças sexualmente transmissíveis e a mãe, entre lágrimas e soluços, me contando como o pai estuprou a filha de menos de dois anos que estava começando a andar. E foi um caso que me tocou muito no início da minha carreira e depois vieram casos que eu pensei que só existiam em filmes, coisas de tortura, de homens que enfiavam agulhas sobre unhas das mulheres, queimaduras de cigarros e choques elétricos porque uma mulher o desobedeceu ou agiu de uma forma diferente da qual ele esperava. Isso acontece, acontece nos dias de hoje. Eu fico estarecida ainda com as notícias dos meus colegas defensores públicos que atuam no júri e trazem a mim, e a doutora Melina com certeza tem a notícia disso muito antes de mim, dos feminicídios e das mulheres que morrem todos os dias, não todos os dias no mundo inteiro, mas vou dizer das formas mais violentas possíveis, machadadas, enforcamento, facadas, tiros, e mortas por seus companheiros, por seus maridos, nos lugares em que elas deveriam estar mais seguras que é a sua casa. Então, tudo isso me fez por um tempo questionar até a minha atuação, sabe? Eu falei, mas qual que é o meu papel aqui se eu atendo essas mulheres depois que a violência acontece? Eu estou remediando, mas a violência já aconteceu, o estrago já foi feito. E aí eu me lembro que nesses questionamentos da vida, aí eu me deparei com uma frase que eu já citei em um outro evento da Amada Tereza de Calcutá, que fala que nas palestras que ela dava, falava sobre o trabalho dela, ela falava que o trabalho dela era uma gota no oceano, mas se o oceano não seria o mesmo se não tivesse aquela gota. E, a partir de então, eu me considerei uma gota, sabe? E resolvi fomentar as outras gotas para dizer que nenhum trabalho é em vão ou pequeno ou que não faça diferença quando o assunto é violência de gênero, quando o assunto é violência contra a mulher. E, depois disso, e a concomitante a isso, não saía da minha cabeça a ideia de que, ainda assim, o meu trabalho era paliativo porque era depois que a violência havia acontecido. E não me saía da cabeça a questão da prevenção. E hoje estamos aqui para discutir essa questão da prevenção. Eu quero te dizer, deputada, que eu acho e considero a prevenção é o carro-chefe quando se fala de políticas públicas quando o assunto é violência de gênero. A gente não pode esperar que aconteça a machadada, a facada, o tapa, o xingamento para atuar. A gente tem que trabalhar antes. Iniciativas como essa das redações, iniciativas como tantas outras que podemos pensar juntos, como capacitação do pessoal que está na linha de frente, do CRAS, dos CREAS, capacitação das pessoas das unidades básicas de saúde, dos agentes comunitários que vão à casa dessas pessoas e que talvez sejam as pessoas que mais têm acesso a essa pessoa que às vezes não consegue sair de casa para pelo menos pedir ajuda. Aproximar a segurança pública da sociedade, da comunidade, além de todos nós continuarmos pensando, planejando, dividindo sonhos, dividindo projetos, porque a partir daí saem grandes ideias, saem grandes projetos e que se transformam realmente em políticas que mudam a realidade de várias pessoas. Aí, brevemente, eu quero só finalizar a minha fala para dizer que todos nós que estamos aqui presentes, para todos aqueles que vierem ouvir as palavras que estão sendo proferidas aqui hoje, nós temos que ter consciência do nosso papel nesse mundo e somos agentes de transformação social, então, a gente tem que levar a informação, a gente tem que estender a mão, a gente não pode fechar o olho para o próximo, a gente não pode ficar gravando vídeo enquanto a mulher está sendo machucada ou ofendida por um homem ou estuprada no metrô, a gente tem que fazer a diferença, e é cada um fazendo a diferença no seu meio, no seu círculo social, que a gente vai conseguir mudar o futuro e, claro, obviamente, e eu acho que principalmente com ações como essa, trabalhadas com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, nas escolas, nós temos que levar às escolas essa desconstrução desse machismo tóxico, dessa masculinidade tóxica, aliás, desses paradigmas de gênero, nós temos que levar às escolas as questões da violência doméstica, o papel da mulher na sociedade, trazer toda essa raiz histórica e não aceitar e naturalizar e continuar sendo assim, porque desde a época das cavernas foi assim, entendeu? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, principalmente para todas as campanhas, projetos, iniciativas que sejam em razão da prevenção, porque é nisso que eu acredito. e quero dizer mais uma vez a frase da Madre Tereza de Calutá, e vocês que me ouvem por aí, algumas vezes vão continuar me ouvindo, viu, Felipe? Olha, gente, como é que é a frase dela, gente, acabei de falar, da gota da água. por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota no mar, mas o mar seria menor se faltasse essa gota. Então, sejamos gotas e juntos nos tornemos mar para que construímos uma sociedade mais justa, mais solidária e livre de violência para as mulheres e homens também. Essa é a minha fala. Me coloco à disposição sempre. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia. É isso, a gente ocupa essa gotinha que vai fazer diferença realmente num contexto social tão dramático. A doutora Ana trouxe aqui de forma muito tranquila como a nossa sociedade naturaliza violência e recentemente nós assistimos. Eu não assisti, não. Doutora Ana, confesso, não consegui assistir, mas tive os relatos do abuso no metrô e das pessoas ali filmando e sem tomarem a iniciativa de irem proteger ou tirar aquela mulher daquela situação. E a gente tem várias situações no nosso cotidiano. Às vezes, as pessoas estão mais preocupadas em registrar do que em salvar. Então, é importante a gente falar disso aqui, que o que a gente espera é que as pessoas possam ter esse compromisso conosco, não interessa se são mulheres ou se são homens, isso é um compromisso de todos nós, de todas nós. E, numa das audiências que nós fizemos aqui, até era no lançamento da cartilha do Sempre Vivas, que é uma cartilha que traz a Lei Maria da Penha, traz a rede de apoio, onde as mulheres podem pedir auxílio, a representante da Polícia Civil que estava aqui, ela fez uma fala e ela insistiu muito em dizer que o silêncio também mata. Então, toda vez que a gente está vendo uma situação e que a gente também não se pronuncia, de certo modo, a gente está colaborando para um fim mais trágico daquela pessoa. Então, muito obrigada, Ana, e pode estar certa que a gente vai te acionar para muitas e muitas atividades que a gente tem sido bastante solicitado e precisamos de profissionais como você para nos auxiliar. Quer acrescentar, Melina? Não, inclusive, é um projeto da Polícia Civil, chama exatamente O Silêncio Também Mata, que é exatamente para mostrar para a sociedade dessa omissão, até que foi a última fala da Camille, que a gente não pode omitir, que o silêncio, de fato, mata e acaba sendo cúmplice dessa violência. Sim. Eu quero convidar aqui agora para fazer uso da tribuna a Patrícia de Cássia Silva, presidenta do Conselho Municipal da Mulher do município de Contagem. Boa tarde a todas e a todos. Eu cumprimento a mesa na presença da nossa deputada estadual, Ana Paula. Agradeço pelo convite. Eu fiquei ouvindo essas meninas falarem e achei o tanto que... e fiquei pensando o tanto que foi difícil para elas realmente fazer uma redação. Porque, quando você faz uma redação onde o tema é algo agradável, acho que é simples, você começa a discorrer ali porque você está falando de algo que lhe traz uma alegria no coração. E aí você tem que colocar no papel algo que, infelizmente, às vezes, até você vivencia aquilo. Então, eu imagino que foi para elas um desafio, mas eu também quero parabenizar porque elas deram conta, elas conseguiram, elas demonstraram o potencial delas, e o objetivo foi alcançado. Eu rascunhei ali rapidinho que eu quero parabenizar a contagem por ter sido protagonista nesse projeto de debater a questão da violência contra a mulher nas escolas, onde, durante muito tempo, o silêncio prevaleceu. Talvez por tabu ou por proibição, ou por uma simples proibição das mulheres, mães, irmãs, que, às vezes, nos impediam até de falar sobre esse tema na escola. Às vezes, a gente até assistia isso, mas como falar disso na escola? É uma vergonha. Então, minha mãe, por exemplo, ela foi exemplo disso. Ela sofreu violência. E a gente não podia falar. A gente, ao contrário, a gente escondia debaixo da coberta para fingir que não estava vendo e não podia falar porque minha mãe tinha vergonha. Ela falava, não fala, vocês não falam para ninguém. Eu não preparei para falar isso aqui, não. Mas, quando a gente está aqui, a emoção aflora porque é um tema muito difícil de se falar. E aí, a gente não falava e crescia assistindo aquilo. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de debater isso. É um tema que a gente está podendo falar, que a gente está podendo construir, se unir para falar e construir políticas públicas no combate a essa violência. Então, eu penso que contagem, ela pode, inclusive, ela pode ser um pouco mais ousada e, talvez, levar esse projeto para a educação infantil, porque, hoje, nós temos crianças que estão no tablet, que estão nos meios sociais com uma idade bem menor. Então, eu acho que, assim, a gente já vê crianças com dois, três, quatro anos, às vezes, vendo o pai agredir a mãe e chega na escola e ele não consegue, muitas vezes, desenvolver o trabalhinho dele na escola, porque ali, talvez, é onde é o lugar que ele se sente até mais seguro do que em casa. Então, talvez através de um gibi, por que não? Criar um gibi, começar a trabalhar, essa questão desse projeto na infância mesmo. Então, eu quero agradecer a todas e dizer que, enquanto presidente do Conselho da Mulher, nós estamos à disposição para a criação e efetivação das políticas públicas em defesa do combate à violência contra a mulher e também na perspectiva de garantir uma política pública efetiva para que as mulheres tenham cada vez mais os seus direitos garantidos e se silenciem cada vez menos, que a gente possa ter mais oportunidades de falar, falar e ser ouvido. Obrigada. muito obrigada, Patrícia, pelas suas palavras, nossa solidariedade por reviver momentos da sua história. Infelizmente, é comum e recorrente quando a gente está tratando as pessoas trazerem das suas memórias daquilo que já assistiu, daquilo que já passou e que, naquele momento, o único recurso que tinha era engolir o choro, não podia falar para ninguém. E você tocou em um assunto ali também que eu acho bastante relevante de a gente destacar aqui, Patrícia, que é a acolhida dessas dores ou dessas realidades dentro do espaço escolar. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.935, de 2019. É a lei que cria dentro do quadro dos profissionais da educação que insere o assistente social e os psicólogos como profissionais da educação. Essa lei foi promulgada em 2019, tinha um ano para sua implementação em todo o Brasil e nós temos cobrado aqui na Assembleia da Secretaria de Estado de Educação a chegada desses profissionais, dos assistentes sociais e psicólogos, porque são os profissionais mais indicados para essa abordagem, para esse cuidado, para auxiliar, inclusive, as nossas crianças, adolescentes e jovens no verbalizar e na busca de uma assistência adequada. O Estado de Minas ainda não fez a implementação desses profissionais, nós temos cobrado, temos insistido na importância. A pandemia é um momento histórico que acabou gerando ainda mais situações, questões sociais dramáticas e que vão agora certamente aparecer no ambiente da escola e que os profissionais têm que ter todo o preparo para acolher esses alunos, esses alunos e fazer o devido encaminhamento. Então, também, como estrutura de atendimento e de acolhida às diversas situações de violência, às diversas violações de direitos, nós precisamos ter esses profissionais dentro da escola para auxiliar no processo pedagógico, principalmente, no que diz respeito àqueles alunos e aquelas alunas que vivenciam situações das mais difíceis, vamos assim dizer, além da questão da insegurança alimentar. Vamos ouvir agora o Hugo Leonardo Góes Bento, que é professor e coordenador do curso de psicologia da Universitas de BH. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer a deputada Ana Paula Siqueira pelo acolhimento, pelo convite, a iniciativa, o trabalho à frente dessa comissão, que, com certeza, é tão importante no desenvolvimento e na proposição de políticas públicas que reduzam a desigualdade de gênero no nosso Estado. Quero cumprimentar também a Daniela Tiffin. Vocês vão me ouvir falar um pouco sobre a parceria que temos desenvolvido com o município de Contagem, especificamente por meio da Secretaria de Defesa Social, aqui. E quero destacar a presença da professora Leila Vaz, que responde atualmente pela direção da Universitas de Belo Horizonte. Eu sou psicólogo de formação, que bom ouvir a menção à lei que foi aprovada e que agora a gente briga para que nas escolas de fato ela seja implementada para o trabalho tanto dos assistentes sociais quanto também das psicólogas e dos psicólogos. E, ao responder pela coordenação do curso de psicologia da Instituição de Ensino aqui de Belo Horizonte à Univeritas, no início deste semestre, 2021.2, eu me vi muito alegre, muito contemplado pela busca de um grupo de alunos, homens, interessados em discutir gênero e masculinidades na perspectiva de uma corrente psicológica específica e a partir da psicanálise. E, ao começar a conversar com estes alunos, obviamente, que toda uma trajetória de trabalho anterior ao ambiente acadêmico perpassa as políticas de direitos humanos e de segurança pública, afloraram, assim, em mim, foi com muita alegria que, então, nós começamos a desenvolver algum tipo de projeto que visasse não apenas discutir na formação desses alunos da psicologia os aspectos referentes à masculinidade, à dominação masculina, isso que, conceitualmente, nós chamamos de masculinidade hegemônica, mas que também reverberasse no território e em alguns espaços algum tipo de intervenção com meninos, algum tipo de intervenção com garotos. E aí foi nesse momento que a cidade de Contágio se mostrou muito aberta e disponível. Acho que cabe aqui ressaltar que enfrentar a temática da violência de gênero, sobretudo, a violência contra a mulher, é desenvolver um trabalho que não está restrito a apenas um aspecto da política pública como educação, mas envolve uma série de atores, uma série de instituições que estejam, de fato, causados com essa temática na nossa sociedade. E, então, por meio da Secretaria de Defesa Social, especificamente a pasta da prevenção, nós também chegamos à Secretaria de Desenvolvimento Social e esse projeto tem sido executado com muita alegria numa experiência piloto neste semestre que é 2021.2. O que consiste este projeto? Qual é o nome dele? Ele se chama Bora Lá Bem e o que nós temos feito a partir de alguns encontros de capacitação, primeiro, com esses extensionistas, sobre a temática das masculinidades e também sobre o desenvolvimento de grupos com adolescentes e com jovens, é elencar alguns pontos estratégicos para que encontros de conversação com meninos sejam fomentados. E esses encontros de conversação hoje numa experiência piloto na cidade de Contagem, eles têm acontecido em três lugares diferentes. Na regional industrial, por meio de uma articulação da Secretaria de Defesa Social com uma ONG que atua no território, nós temos ali um grupo de 12 adolescentes que concluíram agora uma série de cinco encontros, cinco conversações e temos também conversações acontecendo em duas unidades de acolhimento institucional voltadas para meninos, voltadas para garotos. Numa dessas instituições, nós temos atendido sete adolescentes e em outra instituição temos feito conversações com 11 adolescentes. E esses encontros com um clima de leveza, com um certo clima lúdico, a partir de alguns disparadores apresentados pelos próprios adolescentes, como, por exemplo, as letras de funk ou então a discussão acerca de um determinado tipo de roupa, o que nós fazemos no âmbito da extensão é exatamente começar a conversar sobre o que significa ser homem. E isso tem nos proporcionado o encontro com algumas realidades que são muito duras. Porque a violência de gênero, o sexismo, o machismo, ele, com certeza, de modo inegável, produz efeitos mortíferos e danosos sobre a vida das mulheres, mas é ele também causador de sofrimento de muitas violências entre os homens também. Um certo ideal ou uma certa abstração que aqui nós podemos chamar de masculinidade hegemônica, faz com que uma série de experiências masculinas também sejam consideradas experiências masculinas indesejáveis. E os garotos, ainda que sem muita crítica acerca disso, começam a reproduzir uns com os outros uma lógica de vigilância, de punição e de violência que nós sabemos, em última instância, que é muito danosa. E por meio desses encontros, ainda que com um clima lúdico, ainda que com um tom de brincadeira, discutindo, às vezes, por exemplo, um jogo de celular chamado Free Fire, que eu nem sabia, recebi uma aula sobre Free Fire em uma das conversações. Nós começamos, então, a tentar produzir alguma dialetização, uma relativização sobre as respostas tão estereotipadas que nós, homens, somos moldados a produzir acerca do que é essa pergunta. O que é ser homem? O que significa ser homem? Obviamente, os temas, eles não são elencados com algum tipo de antecedência, então, os nossos extensionistas, eles vão para o encontro com este grupo e, quando se encontram com esse grupo, se servem de alguma coisa que emerge dali para começar o trabalho. E, a partir dessa orientação, a palavra circula e nós temos, então, desenvolvido algumas experiências que aqui eu posso chamar de relativização ou de contestação à norma que têm sido significativas para nós. Não é nossa pretensão, também, no campo da psicologia, se apresentar como aqueles que, então, vão impor um outro modelo. Então, trabalhar com os grupos de homens, trabalhar com os grupos de adolescentes e de jovens, não significa que nós estaremos ali para poder falar com eles assim, uma vez que nós estamos aqui agora contestando essas respostas tão violentas e tão danosas, significa, então, que agora nós vamos apresentar um outro ideal tão enrijecido e que todo mundo vai ter que seguir e vai ter que se comportar dessa maneira. Não. Mas nós buscamos desenvolver algo que, conceitualmente, nós podemos chamar de uma alteridade, uma abertura para o outro. Um colocar-se à disposição para escutar uma realidade que é diferente da minha e que, de alguma maneira, mesmo sendo diferente da minha realidade, eu posso me implicar com ela. Talvez o que nós conseguimos fazer aqui hoje em termos de contribuição, além de deixar registrada a nossa disponibilidade enquanto curso de psicologia da Universidade de BH a cooperar com o trabalho dessa comissão, naquilo que for possível no âmbito da psicologia, é também lembrar que o combate ou as práticas preventivas à violência de gênero necessariamente elas precisam incluir o masculino. Não é possível nós avançarmos nessa reflexão, não é possível nós avançarmos neste trabalho de proteger, de garantir direitos de mulheres sem que nós tenhamos um olhar muito decidido para como que a nossa cultura, como que os discursos sociais, eles moldam e eles criam os garotos, os rapazes, os futuros pais, os futuros maridos, os futuros avôs que nós temos no nosso mundo. Então, nesse sentido, eu acho que é um ponto importante a ser destacado, a abertura que nós temos encontrado na cidade de Contagem para realizar este trabalho. Me alegra saber que enquanto algumas cidades têm enfrentado debates muito acirrados com isso que se convencionou chamar no Brasil de ideologia de gênero, ocultando o que é de fato uma verdadeira discussão sobre ideologia e professores sendo filmados, gravados, por pontuarem, por suscitarem algum tipo de reflexão e de discussão acerca dessas questões no ambiente escolar e também em outras instituições, nós temos encontrado uma cidade aqui na região metropolitana que em diferentes secretarias, em diferentes pastas, têm topado a conversa sobre a violência de gênero e as maneiras de preveni-la de alguma forma. Por fim, para encerrar a minha fala, eu acho que é importante dizer que não se trata também de nós aqui entendermos que essa iniciativa por parte de um curso de psicologia de uma instituição de ensino é algo inédito, acho que tanto no que se refere às nossas diretrizes curriculares nacionais para um curso de psicologia, quanto também às resoluções do Conselho Nacional de Saúde que incidem diretamente sobre a graduação de psicologia, esse compromisso com as demandas sociais, ele está ali, do começo ao fim e com certeza as ações que se referem à prevenção de violência de gênero é algo que suscita o compromisso social da nossa profissão. Então, nós nos sentimos alegres e entristecidos ao mesmo tempo por poder cooperar com essa discussão, alegres pelo fato de desenvolvermos um trabalho, encontrarmos uma abertura, uma disponibilidade para realizá-los e entristecidos por sabermos que ainda temos muito o que fazer na desconstrução do machismo. Então, antes de finalizar, eu só gostaria de lembrá-los isso, que a misoginia, o sexismo, eles têm uma companheira que me toca muito profundamente já há algum tempo, a LGBTfobia. e trabalhar com os garotos, trabalhar com os meninos, a desconstrução de um certo modelo de masculinidade opressora, de um certo modelo de masculinidade que degrada as demais experiências que existem no mundo, é, sobretudo, fomentar um espaço de convivência social que seja marcado por um mínimo de respeito e de reconhecimento de autoridade. Muito obrigado por esse acolhimento aqui. Nós que agradecemos, Hugo, pelo relato, pela apresentação desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Univeritas, de fato, um trabalho importante, a gente precisa, sim, discutir todos os aspectos que envolvem a nossa sociedade, mulheres e homens, e somar todos os esforços para o enfrentamento a todas as violências, especialmente a violência de gênero, especialmente a violência contra mulheres e meninas, e dizer que nós vamos criar uma oportunidade para conversarmos com mais profundidade sobre esses estudos, os grupos, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Queria saber se vocês já têm algum material escrito, compilado, se vocês já têm isso organizado de alguma forma que pudesse ser fonte para a gente também de algum conhecimento mais profundo desse estudo, desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Sim. Cada grupo de conversação ele resulta na produção de uma série de registros e também de uma devolução específica para esses parceiros de rede que mobilizaram esses garotos. Nós entendemos que mais do que produzir algum tipo de conhecimento que fique apenas dentro da faculdade, dentro da universidade, um compromisso da extensão é devolver isso para esse parceiro institucional a fim de que isso instrumentalize e fomente algum tipo de atendimento mais contínuo, algo nesse sentido. Dos dois grupos que já foram concluídos, nós já temos esses relatórios, nós agora estamos concluindo nesse último final de semana o terceiro grupo de conversação de uma instituição de acolhimento institucional e no mês de dezembro, nos dias 11 e 12 de dezembro, nós fomentaremos virtualmente um congresso que em sua programação, dentre outras coisas, resguardadas todas as questões que se referem a sigilo, não identificação dos adolescentes, visará também compartilhar essa experiência como uma tecnologia de intervenção no âmbito da prevenção com adolescentes e jovens sobre masculinidades. Então, é um pouco esse o nosso intento. Esse congresso vai acontecer por meio de um canal do YouTube vinculado à nossa mantenedora, que é o Grupo Ser Educacional, e as inscrições gratuitamente podem ser feitas no site chamado eventos.sereduc.com. Posteriormente, também, a equipe aqui do apoio já recebeu um material gráfico, se for necessário, pode compartilhar, mas nós nos colocamos à disposição para elucidar também qualquer dificuldade nesse caminho. Joia, Hugo. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos e pela participação conosco aqui hoje. Quero convidar agora para a sua manifestação a Lorena, Lorena Luísa Chagas Lemos, subsecretários de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. Oi. Obrigada, deputada Ana Paula, pelo convite, pela realização dessa audiência. Em seu nome, cumprimento toda a mesa. Eu fico pensando que, assim como o Hugo descreveu anteriormente, o momento que nós tivemos aqui nessa tarde, essa sequência de encontros que foram feitos para a realização desse concurso, é esse misto de angústia e de esperança. Acreditar que um caminho é possível por meio da educação, da desconstrução do machismo, do apontamento de uma sociedade que seja mais justa, igual para homens e mulheres e livre de toda forma de violência. E é isso, estando na Secretaria de Direitos Humanos, essa temática, através da superintendência de políticas públicas para as mulheres e também o serviço de atendimento especializado, bem me quero, isso de fato é um desafio, e é um desafio inclusive pensar nessa perspectiva mais ampla, nessa relação da rede com todas as políticas públicas e reconhecendo a importância da educação nesse processo de transformação que a gente precisa na cidade de contagem, mas também no nosso estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro. E por isso, como a senhora disse anteriormente, a gente só está aqui porque outras e outros que deram as mãos permitiram esse caminho até chegarmos aqui. Eu acho que o relato que você trouxe aqui da licença maternidade, a gente trabalhava aqui com a Marília como deputada, são diversos relatos que a gente escuta e nós sabemos que esses espaços não foram feitos para as mulheres. Então, isso é muito recente, pensar que a gente está no ano de 2021, agora que essa casa tem licença maternidade. Então, como o Hugo disse, há muito que se construir e caminhar. E aí, chegando aqui, eu recebi uma revista da deputada Beatriz Serqueira que estava aqui na mesa e a primeira página diz esperança e utopia para transformar as estruturas e promover a igualdade de gênero. E eu encerro a minha fala me lembrando, não quero ser extensa nessa tarde de hoje, porque eu acho que o motivo principal era poder ouvir as meninas que aqui estiveram, as vencedoras do concurso, todo esse processo que essas três secretarias fizeram, que a Marília já havia feito anteriormente aqui como deputada estadual e que a gente pode pensar num processo mais amplo na nossa cidade, num compromisso dessa pauta da defesa da vida das mulheres pelo enfrentamento à violência em contagem, mas no seu papel, da deputada Beatriz Serqueira e de outros deputados e deputados comprometidos com essa luta no nosso estado de Minas Gerais, que nós sabemos que tem dados alarmantes em relação à violência contra as mulheres e o feminicídio. E aí não podia deixar de reconhecer, eu fiquei muito emocionada ouvindo a fala da Patrícia, mas ouvindo as meninas falando aqui, porque eu só conheci a Assembleia quando eu vim trabalhar aqui. E vendo essa emoção de imaginar que a gente está em lugares que a gente naturalmente não ocuparia, é de fato também ter esperança da transformação. Então, eu fiquei muito feliz de ouvir a Rebeca, a Marina, a Maria Eduarda, a Camille e tantas outras meninas e meninos que se comprometeram com esse processo do concurso em contagem. A gente sabe que isso foi muito importante, então, não poderia deixar de parabenizar a equipe da Secretaria de Defesa, a equipe da Secretaria de Educação e da nossa secretária, Thelma, que está nos acompanhando virtualmente, a todo o empenho da Neymar e toda a equipe da Superintendência de Mulheres e de outras áreas da Secretaria de Direitos Humanos nesse processo. Nós sabemos que esse é um passo, que a caminhada será longa. E aí, para poder encerrar, eu me lembrei aqui de um relato, depois que o Hugo falou, eu sou professora também de formação e sou professora de Educação Física. E aí me incomodava muito na discussão das aulas de Educação Física, como todos os dias que eu chegava para poder dar aula, eles falavam assim, vamos fazer os meninos contra as meninas. E eu tinha entendido que eu não estava sendo didática, porque eu dizia que os times tinham que ser times mistos, mas todas as vezes eu era questionada da mesma maneira. E aí a gente começou a fazer rodas de conversa sobre todas essas questões e como isso era muito evidenciado nas aulas de Educação Física. E a Auis tinha uma campanha que era tipo menina e mostrando como as meninas, até os 14 anos, tinham uma segurança muito grande em correr, em brincar, em se expor, e que isso depois mudava. E aí pediam para que outras meninas, outros meninos acima de 14 anos imitassem aquela menina, era sempre de uma forma muito jocosa. E a gente conversou, os meninos e as meninas, e eu me lembro que um aluno havia faltado nessa aula, havia faltado nessa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, os alunos estavam no pátio da escola formando uma fileira, eu estava lanchando, porque era o horário do recreio, ficava lá conversando, eram alunos do ensino fundamental, oito anos, eles estavam formando uma fila, e esse menino, justamente o que tinha faltado da aula, furou a fila, pegou a bola de uma menina e jogou na sexta. E eu fiquei parada, observando aquela cena, e aí eu me lembro que dois alunos e uma aluna correram e falaram assim, professora, professora, você não está vendo que o fulano está de machismo? E aí, essa percepção de meninos e meninas é que é de fato transformadora, é que a gente pode mudar essa história através de um processo educacional, de uma construção que seja coletiva, de uma educação que seja transformadora e da interlocução de todas as políticas públicas, inclusive a segurança, que tem um papel fundamental. Então, gostaria de parabenizar a senhora, toda a equipe da Prefeitura de Contagem, todo o trabalho que a Univeritas tem feito, a defensora que aqui está conosco, a Patrícia, a delegada que acabou de retornar, que eu ainda não tive o prazer de conhecê-la, a doutora Melina, mas sempre com muitas histórias, é parabenizar. E acho que isso, esse caminho em que a gente se compromete cotidianamente faz com que a gente tenha, diante de tanta violência, de tanta revolta, como a Rebeca bem colocou, esperança e vontade para que a gente continue transformando a nossa cidade de Contagem, mas o nosso estado com esse trabalho maravilhoso que a senhora tem feito aqui. Então, é isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todos. Agradecemos, Lorena. É importante quando a gente traz esses relatos aí de sinais de transformação, que a gente acaba promovendo com reflexões, com ensinamentos, mas com a prática. Então, parabéns aí também por carregar já essa história importante. Eu quero cumprimentar aqui a Jaqueline Geisa, que está aqui conosco, da Polícia Civil, também trabalha na Polícia Civil do município de Contagem. Já tinha citado aqui o Felipe, Felipe, assistente social. Cumprimentar também a Ione Santos, que está aqui, não é, Ione? Obrigada pela presença. O Nicolas Santos também. Aliás, o Ione Santos Costa e o Nicola Santos. Estão aqui conosco também no plenário. E a professora que o Hugo já citou, como é o nome mesmo? Leida. Obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho que a senhora também vem desenvolvendo juntamente com o departamento do Hugo lá na Univeritas. Agora eu vou passar a palavra para a Daniele Tiffany Prado de Carvalho, subsecretária de Prevenção e Segurança da Secretaria Municipal de Defesa Social do município de Contagem. A Dani, que foi assessora parlamentar aqui na Assembleia, uma das assessoras do gabinete da deputada Marília Campos, que trabalhou muito para que essa comissão pudesse ser um espaço de escuta, de proposituras, de articulações diversas. Dani, com uma amplitude muito grande, conheci a Dani aqui como colega parlamentar, colega assessora, já estou aproveitando, colega assessora no gabinete da Marília, eu também era assessora aqui na casa, e agora nós temos a grata felicidade de se encontrar e de se fortalecer nessas pautas que são pautas tão caras para nós. E, Dani, antes de você falar, eu queria só fazer uma reflexão para os que estão nos acompanhando aqui presencialmente na Assembleia, para os que estão acompanhando através dos canais de comunicação, a TV Assembleia. Infelizmente, a questão da violência contra as mulheres, vem em uma crescente, como os diversos dados, as pesquisas nos mostram, mas tem um elemento que eu tenho te acompanhado um pouco discutindo, que é o crescimento dessa violência no namoro, com os adolescentes, com as adolescentes. Inclusive, nós recebemos aqui, em uma das nossas audiências públicas, a mãe da Esther, que é uma moça que foi vítima de feminicídio, é da minha região, da região do Vera Cruz, a mãe dela se chama Fernanda, ela se apresenta como mãe da Esther, que foi a vítima, e a Esther foi morta pelo namorado. A Esther tinha 20 anos e foi morta pelo namorado pelo fim do namoro. Então, é muito importante, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse, também, todas as questões que você trouxe para poder apresentar, sobre o município de contagem, sobre a pauta, mas, especificamente, um recorte sobre essa questão desse aumento da violência no namoro. Seja muito bem-vinda. Deputada Ana Paula, muito obrigada por mais essa oportunidade. Deputada, tem sido uma grande parceira, cada vez mais eu admiro o seu trabalho, a sua postura, o seu compromisso, não só aqui na Assembleia, mas, como a Marília disse, de estar conosco na cidade, ampliando o seu território, hoje já é um território bem mais amplo, porque isso é muito importante, essa presença. E eu queria te dar um retorno rápido, antes de entrar na temática específica, porque a senhora esteve conosco no Encontro das Mulheres da Paz, e uma crítica que a gente já ouvia, ouvido das mulheres, era uma tentativa de uso político, da força que elas têm enquanto organização, enquanto lideranças. e, quando nós propusemos o Encontro com a senhora, eu contextualizei o que era a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, uma deputada, indo no território, mas depois eu quis ouvir delas, se elas estavam também, se elas tinham sentido que aquilo era alguma forma de cooptação. E, pelo contrário, elas ficaram se sentindo muito fortalecidas, e elas tiveram aquele encontro como uma aula prática de tudo que elas estavam vendo como teoria, daquilo ali foi uma aula prática para elas. E essa presença da política como um elemento do cotidiano, um elemento que não compete com o protagonismo dela, nem tenta cooptá-las, mas pode potencializá-las, isso eu acho que é uma política que a gente precisa enaltecer, e é o seu jeito de fazer política. Então, eu queria te parabenizar e te dar esse retorno das Mulheres da Paz. Com relação especificamente a essa temática, cumprimento aqui minhas colegas de prefeitura, Lorena, Neymara, Hugo, que tem sido um grande parceiro, voluntário, sábado, durante a semana, entusiasmado, também a delegada Melina, a defensora Ana Cláudia, também entusiasmadas, Melina já voltou da licença, mas já está aqui, doutora Ana Cláudia entusiasmada, querendo participar, eu acho que é muito mais do que uma gota no oceano, eu acho que nós temos essa força, esse entusiasmo e a vontade, de fato, de fazer a diferença. O nosso compromisso, deputada, inclusive quando eu fui para a Secretaria de Defesa Social do município, e para estruturar essa, não existia essa pasta da segurança, da prevenção dentro da lógica da segurança, e aí era importante a gente pensar, a partir de todas as discussões que a gente havia feito aqui na Assembleia, qual era a contribuição que no âmbito da defesa social do município a gente poderia dar para o enfrentamento às violências contra as mulheres, compreendendo que existe uma pasta específica coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos e uma superintendência de política para as mulheres que coordena o serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência, mas, e que a gente também tem um compromisso de dar um suporte no atendimento a essas mulheres através do trabalho da guarda municipal e do fortalecimento dessa rede, mas a gente queria fazer mais e a gente queria fazer antes, se a gente, de fato, queria pensar na prevenção. Então, como que a gente pensa que a violência contra as mulheres ela é estruturante na nossa sociedade, assim como o racismo ele é estruturante, ele se atualiza, ele se reinventa. Nós não vivemos em uma sociedade racista porque o Brasil tem um resquício escravocrata. Nós vivemos em uma sociedade racista porque o racismo ele é presente, ele é rentável, ele sustenta privilégios na atualidade, assim como o machismo e a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres ela estrutura uma sociedade, ela é, ela inclusive gera lucro dentro de uma lógica de capitalismo em que o assujeitamento das mulheres a determinadas tarefas, a determinadas ações acabam trazendo aí uma lógica de que essas mulheres são responsáveis por uma série de serviços e de submissões que permitem que os homens gozem de muito mais liberdade, ascensão no mercado de trabalho, enfim, mas que também geram lucros diretos e indiretos. E aí, pensando nisso, quando a gente pensa nas mulheres, a gente vai dizer assim, isso acontece no casamento, que as mulheres têm que lavar, passar, cozinhar, enfim, mas aí a gente começa a ouvir das meninas que os meninos falam que ela não cozinha bem e nós estamos falando de uma menina de 16 anos e de um menino de 17, ou seja, um menino de 15. E aí a gente começa a pensar assim, mas como que as relações que estão se iniciando, que são namoro, que são flerte, já estão sendo pausadas dentro dessa lógica do que as meninas fazem dentro do âmbito doméstico? Aos 15 anos você precisa cozinhar bem? Que reprodução é essa? Então, a gente começou a ficar atento. E a isso também é questão do corpo. A gente tem aí na violência psicológica, a gente ouve as mulheres dizendo dos homens que fazem relatos de que elas são feias, elas são gordas e tudo mais. Aí a gente começa a identificar casos de meninas que fazem relatos de bulimia porque o namorado diz que ela está gorda. E aí a gente começa a pensar, o que é isso? E junto com a questão do concurso de redação, porque é importante dizer que o dispositivo do concurso de redação, ele é mesmo para fomentar uma discussão dentro da comunidade escolar, mas também dentro de casa, dentro das relações que esses jovens estão, a gente começou a fazer uma série de pesquisas para pensar, além de estudar a Lei Maria da Penha, que fica parecendo que a violência está longe, está distante, ou está dizendo da violência dos pais e tudo, que tipo de material que a gente pode subsidiar para que essas meninas e meninos façam uma discussão que sirva para a vida deles. Então, a gente começou a identificar essa temática da violência no namoro, descobrimos que tem um campo de conhecimento grande em Portugal a respeito dessa temática, inclusive fizemos contato, deputada, com um núcleo de estudos em Portugal, já tem uns dois meses que nós mandamos um e-mail para eles, que eles têm lá um compilado maior de informações, a gente percebeu, inclusive, aqui no Brasil. A gente ainda tem informações incipientes sobre essa temática, talvez, inclusive, porque a gente ainda tem essa lógica da violência tipificada a partir da lei Maria da Penha e o que a gente percebe é que há um certo enviesamento de fazer uma leitura a partir do viés da conjugalidade, então, talvez, essas meninas estejam vivenciando uma série de violências que elas nem sabem que elas podem denunciar e que, quando elas denunciam, talvez não esteja sendo devidamente observada a partir dessa legislação. Será que a gente está... É uma dúvida mesmo. Será que se uma menina hoje de 16 anos relatar uma situação de violência, a gente vai se atentar que tenha ali uma aplicação da lei Maria da Penha, possível, a gente tem que fazer uma analogia nesse sentido, enfim. Então, há dois dias atrás a gente recebeu um retorno desse núcleo de estudos de Portugal, se dispôndo, inclusive, a estabelecer um diálogo conosco, a gente vai fazer algum tipo de encontro virtual nesse primeiro momento, e aí vou dividir com vocês esse link, essa oportunidade, para que a gente também comece a pensar em qual é a metodologia que nós podemos aplicar para conseguir mesmo dar um subsídio para as escolas, para os CRAs ou para as demais políticas, para que observem, informem, de modo que essas meninas também encontrem respaldo, o caso elas acham que é importante denunciar. E mais do que isso, e aí o que a gente tem percebido também? Por uma série de construções e avanços significativos das discussões sobre violência de gênero, sobre feminismo, a gente encontra maior possibilidade de chamar as meninas para as rodas de conversa. E aí a gente não estava querendo criar antagonismos, as meninas empoderadas e os meninos acuados. Então a gente resolveu fomentar esses espaços para discutir as questões das masculinidades, encontramos essa parceria, porque eu acho que a ideia mesmo de reconhecer que existe um privilégio da masculinidade, mas que também existe o sofrimento, porque nem todos os meninos vão se enquadrar nesse padrão, e quando isso acontece também existe um sofrimento que muitas vezes é respondido como violência, a gente tem buscado avançar. E nesse sentido nós produzimos um documentário chamado Namoro, Laços e Nós, muito mais no sentido de que era preciso produzir um material, porque não existia, existia muita coisa escrita, nem tanto, mas existia mais coisa escrita, que já não alcança tanto os jovens, aí a gente falou vamos produzir alguma coisa audiovisual que possibilite esse encontro. E a gente achou que a gente estava fazendo uma coisa muito simples, mas o reconhecimento, nós entrevistamos jovens do município, jovens do serviço de convivência, jovens identificados pela política de assistência, e que fizeram relatos, e a gente, quando conseguimos transformar isso num documentário, a gente tem tido um retorno muito interessante das discussões possíveis de serem feitas sobre essa temática da violência no namoro. e esse documentário inclusive foi selecionado agora e vai participar de uma amostra nacional de documentários. Então, assim, é interessante porque às vezes a gente fala assim, nós vamos fazer isso daqui que está ao nosso alcance, e às vezes a gente não tem a dimensão de como que essa organização, de como o encontro de pessoas comprometidas, entusiasmadas, pode fazer diferença, inclusive, para levantar um problema e buscar soluções, e eu acredito que é isso que move a política pública. E aí, só para concluir mesmo, acho que é muito importante dizer, deputada, que para mim é um grande mérito que no primeiro ano da gestão, a Marília tenha levado para o município essa provocação de levar uma iniciativa que ela tinha tido dentro do parlamento para uma atuação efetiva dentro do município, acho que sim, que pode avançar não só para a FUNEC, mas para toda a rede municipal, estadual, enfim, mas é importante dizer que às vezes a gente faz essa separação, a gente tem uma atuação quando a gente está no parlamento e uma atuação quando a gente está no executivo, e a gente tem que pensar de uma maneira global, porque uma coisa tem que ir, de fato, criando consequências e possibilidades de continuidade para que a gente implemente e isso chegue na ponta. Então, acho que esse é um grande mérito, o concurso de redação, ele mobiliza, ele cria, ele deixa um histórico, a gente sabe que o menino que foi o campeão do concurso de redação na versão anterior, inclusive passou, ganhou uma bolsa e passou em primeiro lugar no vestibular de medicina, e eu tenho certeza que ele vai ser comprometido com essa pauta ad eterno, e essas meninas, no primeiro dia que eu encontrei com elas, elas estavam tímidas, elas não queriam falar, hoje elas já falaram na Assembleia, como a Lorena disse, um espaço que eu também só comecei a acessar quando eu vim trabalhar, então elas já estão falando, e daqui para frente é uma apropriação que é imensurável, porque elas se tornaram autoras e protagonistas da própria vida, esse talvez seja o maior legado que a gente pode deixar para a disconção das violências, porque quando nós nos tornamos autoras e protagonistas, a gente não mais se submete, a gente passa a viver outra história, então eu acho que a gente tem esse legado, a importância da gente implementar essas práticas, e o mais do que isso, é o desafio de transformar isso em políticas perenes, que não fiquem a cargo de quem está hoje na gestão, que não fiquem sobre a responsabilidade de um partido ou outro, mas que sejam, sim, de fato, implementados como direito da população e principalmente como direito dessa população jovem, e aí eu queria encerrar nesse aspecto. Acho, sim, a pauta da violência contra as mulheres, ela sempre foi uma pauta muito cara, mas hoje eu estou muito convencida de que nós temos que atuar de uma maneira anterior e entender que viver sem violência tem que ser um direito para a população jovem, por isso eu acho que essa pauta da violência no namoro, inclusive, a gente está, tivemos esse acolhimento da vereadora Moara de aprovar, de apresentar uma legislação nesse sentido, eu acho que é algo para ser pensado, inclusive dentro do âmbito do poder legislativo estadual, que é o namoro sem violências, e eu acho que é uma, pode ser um ponto importante de disputa para que a gente consiga avançar aí nessas discussões, como foi bem dito aqui, enfrentando essas falsas polêmicas sobre gênero, mas assegurando que a violência é intolerável, qualquer que seja a nomenclatura que a gente dê para isso. Então, quero de novo agradecer, parabenizar por essa iniciativa e que essa discussão, ela alcance-se para muito além de contagem e ela seja, de fato, perene e transformadora. Muito obrigada. Daniela, nós agradecemos aqui a sua presença, seu relato. Quero agradecer muito pelo retorno, que você teve esse cuidado dessa escuta com as mulheres da paz. Dizer que aquele encontro foi, de fato, um encontro muito forte, foi uma aula mesmo, e que não só eu, como todas da minha equipe que estiveram presentes lá, literalmente todos, inclusive o Renato, que nos acompanha, nos conduzindo para os diversos espaços para onde a gente anda, nós voltamos bastante bem impressionadas com a potência e com a importância de você criar espaços que sejam espaços não só de falas, mas onde elas, de fato, possam desenvolverem ali as suas estratégias de superação recuperação e de resgate de tantas ali, das mais diversas realidades. Então, foi um aulão ali, ao vivo, que a gente teve, de muito impacto, uma situação bem impactante, e é por isso também que eu decidi fazer esse empenho do recurso da emenda parlamentar, porque a gente precisa cada vez mais de mulheres resgatadas, potencializadas e capazes de dar uma aula como aquela em qualquer lugar que elas estejam. Então, também, parabéns e obrigada pelo convite. O Dona, eu estou até tomando a liberdade aqui de propor um requerimento que, daqui a pouco, nós vamos fazer a leitura para a convocatória de uma audiência pública para tratarmos especificamente desse recorte da violência na adolescência. Acho que merece, já tem conteúdo, elementos, depois a nossa equipe vai fazer contato para ver se a gente consegue, inclusive, esse contato lá de Portugal para que possam participar com a gente. Então, a gente pode fazer em forma remota, o que otimiza muito e melhora muita condição de a gente trazer especialistas que não estão tão perto da gente, para a gente poder também jogar a luz sobre essa realidade, porque nos preocupa. São adolescentes que estão já começando um relacionamento muito viciado, que vem, mais uma vez, reforçando o quanto essa questão da violência é algo que é histórico, faz parte da nossa sociedade e que a gente precisa mudar. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá na Prefeitura de Contagem, pela liderança que você é, influenciadora e arrebanhadora de cada vez mais pessoas, mulheres, homens, em torno dessa temática que é vital para todas nós. Muito obrigada. Eu quero convidar aqui, agora, para falar um pouquinho para a gente da experiência que ele tem vivenciado lá na delegacia, vou convidar aqui o Felipe, que é meu colega assistente social, para falar um pouquinho, Felipe, da sua experiência. Enquanto você vai se organizando, eu quero passar aqui a palavra para a doutora Ana Cláudia. Obrigada. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e me desculpar porque eu vou ter que sair antes do término da audiência pública por causa das crianças mesmo que eu preciso buscar e levar para casa. Mas é sempre um prazer estar aqui discutindo temas como esse e sempre que eu puder agregar de alguma forma como defensora pública ou como cidadão pode contar comigo. Está bem? Obrigada. Joias, Ana Cláudia, obrigada pela presença, viu, e pela disponibilidade de sempre. Felipe. Uma boa tarde a todas e todos. Complexo falar numa mesa composta por tantas mulheres que eu admiro, que a gente trabalha junto, a grande maioria, doutora Melina, Neymara, Daniela, Lorena, deputada. E para mim, está aqui, estou tremendo, que é desafiador. Eu estou na delegacia de contagem já, eu vou fazer seis anos de delegacia, graças a uma proposta das nossas delegadas, que é ter o serviço social como porta de entrada. É um projeto que é pioneiro no estado de Minas Gerais. Hoje, a gente tem também a Roberta, que é uma grande profissional, uma psicóloga, que faz o acolhimento com a gente. E aí, assim, estar aqui nesse lugar, eu gostaria de ressaltar da importância de um acolhimento, sabe? Claro que eu sou privilegiado enquanto assistente social e ter estudado sobre fazer acolhimento, sobre entender como fazer um acolhimento, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para transmitir, já que é um processo de educação, de falar sobre o tema, de que, além de ficar atento a toda vez que uma mulher manifestar alguma situação, de acolhê-la. Mas quando eu falo acolhê-la, é devidamente acolhê-la. Eu acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer para uma mulher é como você se sente. Eu reparo que no atendimento, toda vez que eu estou acolhendo uma mulher e ela quer contar e quer contar da situação. E você? O que você está sentindo? O que você pensa disso? Para a partir daí a gente começar a discutir. Primeiro porque eu estou numa condição de privilegiado, inclusive enquanto homem, a gente sabe o quanto é diferente para a gente, para vocês é pesado essa situação. Então eu só vou começar talvez tentar entender essa situação e buscar soluções com ela ali a partir do momento que eu entender como que ela se sente. Posso tentar, talvez entender, não sei se vou conseguir, mas a partir disso dar voz a ela. Isso é voz, isso é cidadania. E aí, juntando esse momento aqui de falar de educação, a gente pensar que a gente só vai conseguir construir o rompimento dessa violência com a educação, seja desde a escola, falou, Patrícia falou da quarta série, em diante, todo mundo. Então eu sempre achei importante a gente falar de Maria da Penha e sim, falar de violência nesses espaços, toda vez que a gente tiver uma oportunidade para a gente falar e também a gente trazer toda a sociedade para essa luta, sabe? Trabalhar com mulheres, trabalhar com homens também, sabe? E aí manifestar essa questão da lei. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Felipe, sempre por onde eu passo, eu faço questão de dar voz às mulheres, colaborar aí com essa oportunidade de usar esse nosso espaço de fala, sempre nas minhas reuniões, inclusive na minha equipe, as meninas são, já ficam preparadas para ter que fazer o uso da palavra em qualquer momento e onde eu encontro assistentes sociais eu faço da mesma forma, porque é o momento também, é a forma que a gente tem de deixar mais claro para a nossa população qual a nossa função, qual o nosso papel e a importância da nossa profissão. Então, muito obrigada. Quero, inclusive, na sua pessoa, cumprimentar e mandar um abraço aqui para a Juliana Viegas, que é da minha assessoria, que é sua colega também, sua parceira e que tem nos ajudado muito em todos esses assuntos. Bom, gente, antes de a gente finalizar aqui, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Completar alguma coisa? Eu. Eu, Thelma. Thelma? Pode sim, Thelma. Bom, gente, antes de encerrar, eu queria parabenizar pelo evento, agradecer a participação de todos, da FUNEC, essa, a nossa organização do governo. E eu queria dizer que, para encerrar todo o nosso trabalho, dizer que, assim como o Paulo Freire, o nosso patrono da educação, nós entendemos que educar não é uma mera transmissão de conhecimentos e de conteúdos, e educar vai além disso, e que é uma busca constante por humanização. O ser humano, diz Paulo Freire, não pode ser neutro frente ao mundo, frente à permanência do que já não representa os caminhos do humano ou a mudança desses caminhos. Então, para nós, da educação, a educação ocorre num processo e na prática, resultante dos modos de socialização e subjetivação presentes no âmbito da escola, considerando o contexto histórico, político, cultural e espacial onde nós estamos. Então, foi nesse contexto de pandemia, de grave crise econômica, política e social e de aumento significativo das diversas violências pelas quais estamos passando, foi que nós lançamos esse concurso. O nosso objetivo, ele era provocar a reflexão e a conscientização dos nossos, das nossas estudantes sobre a importância da prevenção, como já foi dito aqui por diversas companheiras, e do combate às práticas cotidianas das diversas violências contra as mulheres e essas violências estão muito presentes nas escolas, nos namoros, como a Dani falou. Então, eu creio que nós conseguimos atingir esse objetivo. Então, o fato de estarmos aqui nessa audiência pública discutindo todas essas questões nos 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 de uma certa forma tranquilos com o cumprimento desse objetivo e nos impulsiona para continuarmos esse trabalho, ampliarmos esse debate em toda a cidade, no nosso estado e no nosso país. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade, agradecer, e parabenizar a todos e todas pelo trabalho e dizer isso, que eu creio que nós conseguimos, mas nós temos que prosseguir, organizando nas escolas, talvez comitês de segurança, nós tivemos nas redações sugestões para o desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres, que garantam mais autonomia para as mulheres, autonomia financeira, que eles tenham concursos, oportunidades de trabalho, apoio financeiro, psicológico e mais atenção para quem já está em situação vulnerável, né, e garantir, né, para as nossas meninas a um mundo mais seguro, né, e que nós queremos é uma sociedade mais igual e mais justa, então, gostaria, Ana Paula, de agradecer pelo convite, né, mais uma vez e dizer que estamos à disposição para continuar esse trabalho. Bom? Muito obrigada, Thelma, nós vamos também bater palma aqui para você, pela sua participação, pela iniciativa, pela condução desse processo aí no município. Dizer, Thelma, que nós temos no nosso Estado hoje uma lei que é a Lei 23.680 de 2020, uma lei que existe e foi promulgada através de um projeto que eu apresentei aqui na casa, que cria o Banco de Empregos para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Esse projeto, ele surgiu através da escuta de vários grupos de mulheres e a gente discutindo a questão da violência doméstica, como fazer para superar, o que a gente podia fazer em torno desse assunto e vários grupos de forma muito recorrente, inclusive grupos comunitários e com profissionais qualificados e também em algumas audiências públicas. Nós identificamos essa questão gritante da dependência financeira, porque as mulheres dependem financeiramente dos seus agressores, então elas ficam sem ter como quebrar o ciclo de violência. Nós apresentamos esse projeto, foi aprovado aqui na Assembleia, essa lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2020, inclusive no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, e agora nós estamos aguardando o Estado de Minas Gerais fazer a regulamentação dessa política, que eu acredito que vai ser uma política muito importante para oportunizar essas mulheres que muitas vezes não têm como quebrar esse ciclo de violência sem uma oportunidade do emprego. Segundo informações que a gente tem através da CEDESE, de algumas reuniões que a gente tem feito, de um programa que está sendo elaborado para atender essa política pública, agora, no dia 25, nós estamos esperando o lançamento desse programa, e, enquanto deputada, agora o meu papel é um papel de fiscalização para garantir que essa política esteja disponível em todo o nosso Estado para atender todas as mulheres que precisam dessa oportunidade. Então, vem também, não foi de um processo de redação, mas é uma escuta apurada das necessidades e de como a gente pode fazer também, através da política, algum atendimento para essas mulheres. Gente, antes de encerrar, eu vou fazer a leitura aqui de três requerimentos que nós estamos tirando aqui da nossa audiência pública. Esses requerimentos, eles serão avaliados e aprovados na próxima reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, na semana que vem, em função do quórum de parlamentares. O primeiro requerimento é a deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o aumento dos números de violência contra a mulher nos namoros, especialmente na adolescência. Outro requerimento é... Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedidos de providências para que a pasta replique as exitosas práticas atualmente desenvolvidas no município de Contagem que visam coibir a violência contra a mulher, conforme o debate realizado na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher em 11 de novembro de 2021. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária da comissão, que teve por finalidade debater as iniciativas educacionais com temáticas ligadas à prevenção da violência contra a mulher, como o concurso de redação promovido na Prefeitura de Contagem com o tema Educação, um caminho na prevenção da violência contra a mulher, para seu conhecimento. O outro requerimento, a deputada que subscreve requer seja formulado o voto de congratulações com a Prefeitura Municipal do Município de Contagem pelas exitosas práticas atualmente desenvolvidas pelo município que visam prevenir a prática de atos de violência contra a mulher. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à Prefeita Marília Aparecida Campos, na Praça Presidente Tranquedo Neves 200, a Milo Alves Contagem, Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e das parlamentares que estiveram conosco, das convidadas e dos convidados que nos acompanharam aqui presencialmente na Assembleia de forma virtual através dos nossos canais aqui de comunicação, que nos acompanharam também através das redes sociais, do nosso mandato, da Assembleia, e aos que vão ter a oportunidade de assistir esta reunião depois, porque ela fica disponível no site aqui da Assembleia. Então, agradeço muito a presença de todos e todas, destacar aqui a nobre presença das alunas que foram as ganhadoras desse concurso, a fala delas por si só já é um enorme ganho que nós temos nesse processo como um todo. Determino a lavratura da Atra e encerro os trabalhos. Uma boa noite a todos e todas. Obrigada.